Aparece, né? Muito boa noite a todos que estão aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com o meu querido amigo Leandro Sotiarelli, aqui do meu lado. Ele está em Piracaia, no estado de São Paulo. Leandro, seja muito bem-vindo ao canal. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Boa noite, Osmanito. Boa noite, família, meus amigos. Tudo bem? Um abraço também para a família do Leandro, a Luana e todos da família que estão também assistindo a essa live. Sejam muito bem-vindos. Nós já temos várias pessoas aqui no chat. Nós temos pessoas da família também, do Leandro, aqui no chat, deixando seus comentários. Vocês podem ficar à vontade. Hoje é o quê? É feriado. É feriado de Corpus Christi. E eu espero que vocês tenham aproveitado bem o dia, esse dia aí, para confraternizar com a família. Ontem nós tivemos uma live incrível com a Fernanda. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Leandro. E é isso aí. Nós vamos, hoje, pessoal, nós vamos ouvir do Leandro o lado dele, o ponto de vista dele. Porque ele foi testemunha de Jevá durante muito, muito tempo, assim como a Luana, membros da família. Cresceu em uma família de testemunhas de Jevá devotas, honestas, que depois de algum tempo perceberam que haviam sido vítimas de um engano. E ninguém gosta de ser enganado, principalmente se você é uma pessoa honesta, direita, justa. Então, quando você descobre o engano, não dá para aceitar. Então, foi isso que aconteceu. Nós vamos ver, vamos ouvir do Leandro a história contada pelo Leandro da família Sotiarelli. Um abraço, Luana. A Luana está aqui no chat. Samuel Beck também aqui com a gente. Valeria, Isabel, Alice. Tem várias pessoas aqui, outras pessoas chegando. Olha, eu deixei aqui uma enquete. A enquete tem a seguinte pergunta. Como tem tentado ajudar membros da família a despertar do engano? Estou esperando o momento certo. Segundo, estou enviando material crítico. Terceiro, estou conversando com paciência e amor. Ou todas as opções acima. Inicialmente aqui está ganhando a primeira opção. Estou esperando o momento certo. E todas as opções acima é a que tem a segunda maior votação. Então, deixe o seu voto aí. Está legal nessa enquete. No final da live, eu mostro o resultado para vocês. Ontem, nós tivemos uma live e eu acabei me esquecendo de falar o resultado final da enquete. Então, quando chegar o final da live, se eu por acaso me esquecer, me lembrem. Coloquem um comentário aí. Ok? Leandro, eu quero te deixar à vontade, meu querido, para você contar a sua história. Porque você foi testemunha em Jeová, cresceu nessa organização, sendo um membro fiel da organização da Torre de Vigia, fazendo tudo conforme o script do corpo governante. Como é crescer, ser um jovem, na organização da Seria do Mundo de Jeová? Conta para a gente a sua experiência, Leandro. Fica à vontade. É, pessoal, não é nada fácil, não, né? A gente pensa que tudo é bonitinho, aquelas coisas, mas não é não. E eu falo uma coisa para vocês. Vocês que estão, assim, pesquisando, estão com aquelas dúvidas, vai atrás mesmo, sabe? Não fica com medo, assiste os vídeos. Não é coisa do outro mundo, são pessoas normais falando do cotidiano, pessoas trabalhadoras, como foram pessoas honestas, que acham que estão fazendo o certo lá dentro. Mas não, pesquise que é a melhor forma. Então, eu comecei assim, que minha mãe era pequena também, me levava para o Salão do Reino. Era uma casinha, nem salão era na época, era uma casa, tinha umas cadeirinhas lá de almofadinha. Lembro-me até hoje, cor de vinho. Era até meio estranho, mas sentava nela. Até confortável era na época. E eu lembro que quando eu era pequeno, tinha aquele estudo de revelação, era um livro de capa vermelha. Gente, pense num livro que eu morria de medo. E aquele bendito livro ficava na estante de casa. Se eu ficasse sozinha, visse aquele livro, não dava coragem de ver. Imagine só, eu nessa época tinha oito anos. Não era nem batizado, nada, mas minha mãe arrastava para o salão. Que ela já assistia a reunião, aquela coisa toda. E eu era companheiro dela. Meu pai saía com os amigos, tomar uma cervejinha no bar, e eu queria ir com meu pai, mas a mãe arrastava para o salão. E, gente, lembrar desse livro, hoje eu fiquei raciocinando. Falei, que medo, cara. Tem umas ilustrações lá que é um terror na vida da pessoa. Você vê que desde pequeno já começa a influenciar. Aquela fera, aquele armagedom, as pessoas lá morrendo. E você ia no salão, parece que naquela época, eu lembro de oito anos, só falava disso, armagedom, armagedom, que ia vir, tinha que estar ali. E a mãe falou, você viu, filho? Aqui é a reunião verdadeira. Aqui não é a pena verdade. E aquilo já ficou desde pequeno, né? Desde criança na cabeça. Falei, meu Deus, então, vamos para lá, né? Aí eu lembro que até ia, aí mudou até de casa, era uma outra casa. E eu ficava no salão, eu tinha um amigo meu da escola. Aí até o pai dele levava ele com a mulher, com a esposa dele. E ele saía brincar e eu ficava lá dentro. Eu ficava olhando, todo mundo brincando, uma praia de uma pracinha lá. E eu ficava assim, não é nem eu, vendo aquelas ilustrações, aqueles discursos que a gente não entende de nada, né? Criança, mas estava lá. E nisso foi passando o tempo e tal. Eu fui bem assim, criança, depois, acho que uns 13, 14 anos, já deixei de ir no salão. Acho que fiquei mais jovem, né? Fiz amizade com o pessoal da escola. Já não fui tanto no salão, igual minha mãe já não conseguia me arrastar tanto para o salão. Mas não era batizado e nada. Aí nisso, beleza, né? Nesse tempo, eu comecei a namorar minha esposa, até hoje, que a gente é casado, né? Acho que uns 17 anos, não, 15 anos que comecei a namorar com ela. E eu não tinha nada, em reunião, já estava assim, adolescente, né? Não fazia nada errado, mas estava vivendo minha vidinha, tranquilo, já trabalhava, né? Sabe, desde pequeno, sempre trabalhei. Desde os 11 anos, meu pai já levava para serviço, sempre mente ocupada. Não era assim, largadão, não. E nisso, já não ia para a reunião. Aí, até que minha irmã, a história dela conta, desde pequenininha, ela levou. Ela começou a ir para a reunião, voltou, porque o salão ficou bem perto do bairro que a gente mora aqui. E ela começou a arrastar e foi todo mundo. E eu e a Bel começou a morar junto. Aí, já saí de casa, a gente foi morar junto. E nisso, minha mãe falou, não, vocês têm que estudar, porque o fim está perto e minha mãe e meu irmão, o pessoal ia. Eu já estava meio sossegado, na minha, né? Levando a minha vida. Aí, ela pegou, vocês têm que estudar, uma agredonta aí, vai vir um superintendente para conversar com vocês. Eita, mas nem vou no salão, o superintendente assustou, né? Mas vê um cara, fala para você, mas pensa, pensa no negócio chato, cara. Sentou na mesa e falou assim, agora eu vou falar tudo, cara. Vocês dois têm que tomar jeito na vida, a vida que vocês dois estão levando, está tudo errado. Mas sabe, jogou lá embaixo, eu e a Bel, a gente ficou na mesa da cozinha, assim, para baixo. Nós dois eram adolescentes, o quê? 18 anos, 19 anos, bem novinhos, juntos. Foi o que nós estávamos fazendo, tudo errado. tudo errado, não era fornicador, aquela história toda, e lendo a Bíblia, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, vou para o inferno, será que vai acontecer com a minha vida? E nisso, ele falou, vocês têm que estudar, minha mãe, vocês vão estudar. Aí, deram uma estudadinha na casa, eu sempre saía fora, não queria estudar e tal, e a avó, a Margedon está aí, está perto e tal, e nisso, a história toda aí, vinha um irmãozinho ali, que já estava arrastando a família, né? Socerelli, para descer para o salão. E ele vinha e falava assim, ó, você está vendo essa revista aqui? Ele falava bem assim, sabe? É bem bonzinho, um cara é gente boa, até dó lá dentro, essas datas aqui. Aí, falou dos ungidos, aquelas coisas, todos os TJs sabem, os ungidos, só aqueles que vão para o céu, para quem não sabe. e nisso ele falou assim, está muito perto, os ungidos estão morrendo todos, um chega, ó, o fim está nas nossas portas, meu Deus, eu vou ter que tomar um jeito da minha vida, sou fornicador, não faço nada certo, porque eu não era casado na época, né? Fui morar junto, com 18 anos eu estava morando junto, e ele vinha com essas revistinhas, todo final de semana, tarde, mostrando, sabe, dos ungidos, aqueles montes de embraiada, e isso entrou na mente, falei, Belna vai ter que estudar então, aí começou o instrutor, até que o meu pai junto acompanhava o estudo, e foi lá, e tacou livro em nós, na nossa casinha, bem simplesinha lá, estudo toda semana certinho, sabe? Ele ia lá, dava o estudo bonitinho, revista, aí falou, agora vocês têm que ir para a reunião, vocês estão estudando, não vão para a reunião, aí eu tinha até um fusquinho na época, branquinho, bem bonitinho, sabe? Aí eu lavava a fusquinha, vamos para a reunião, era acho que domingo à tarde, se eu não me engano na época, e a gente chegou na reunião, eu e a esposa, não eram casados nessa época, chegamos lá, com fusquinha bonitinha, nem a de gravata, nada, aí o pessoal, o que que fez para nós? Estendeu aquele tapete vermelho, né? Chegou o estudante, aí o casal 20, né, que eles falavam, sempre que eu falava, ah, o casal 20 chegou, porque ele é bem novinho, 19, 20 anos, aí, todo mundo recebia bem, a gente abraçava, vai, que saudade, aquela história toda tejotiana, que quem é tejota sabe de corça, satiado, né? A explosão de amor, a explosão de amor, eu falei, meu, aqui é o lugar certo, né, quando você chega, no começo fica com vergonha, e todo mundo vem, te abraça, isso, aquilo, mil maravilhas para você, como se fosse o top ali, o rei, mas eu só era um visitante e estudante, né? Aí, meu, eu falar para você, nessa época a gente estava indo de fusquinha, sim, o pessoal tratou a gente muito bem, não posso reclamar mesmo, aqui é aquela, o Lovenborg, né, que depois que você estuda, você começa a entender tudo, o bombardeio de amor, quando você entra lá dentro, aí, beleza, só que o que tinha de lá, era só discurso de fornicação, eu acho que ele sabia como nós dois, era o único casal ali que não era casado, né, legalmente, assim, pela lei dos homens, era só para as que estudo, lia texto, só falando disso, a gente se sentia mal dentro lá, de tanto discurso de fornicação dos adultos, aquela história toda de, tipo assim, você está estudando, agora você tem que casar, porque você não está fazendo certo, parece que os discursos que tinha, era só isso, aí beleza, aí eu e a Bel casamos tudo, e o progresso veio rápido lá dentro, né, porque viu que a gente era novinho, meu, a gente fazia de tudo certinho mesmo, não pisava na bola mesmo, não perdia mais reunião, aí viramos publicador, aquela história toda, e aqui, trabalhando, sempre, tanto em obras, manutenção, construção de salão, vigia, o que tinha, Leandro estava, era um dos primeirão da lista ali, né, e tipo, meu, estou fazendo para quem? Para Jeová, até você entender que depois, quem é Jeová, essa bendita organização, né, aí nisso trabalhei muito lá, eu fiz, assim, o meu melhor mesmo, né, aí tinha já, nessa época aí, parou os discursos, de fornicação, porque casamos, porque é só isso que falava lá dentro, que parece que é até uma indireta, mas não era, né, mas a gente... É, é claro, é claro que era uma indireta, eu achei interessante, o casal está morando junto, já tem anos aí morando junto, só não foram casados no papel, mas para eles, para eles são fornicadores, são pecadores, crassos, e nada, o trabalhador ralava, sabe, uma vida certa, não mexe com nada de ninguém, e só falava nisso, não, só a falta de um papel, só a falta de um papel, de uma assinatura num papel, então, depois que você entende, nosso casamento, você pesquisar a fundo, você vê que não tem nada a ver, foi uma coisa criada pelos homens, né, se você está com a sua esposa, está fiel, está certinho, eles não, eles clicam naquela tecla, e fica te infernando a vida, mas beleza, aí casamos tudo, igual foi aí, o progresso veio rápido, né, nós jovens, aquela energia toda, indo para campo, estudo, aquele monte de coisa, eles investiram em nós, investiu, porque, não, essa aí vai para frente, essa turma, e nisso, para você ver, nós ficamos lá 17 anos lá dentro, né, trabalhando igual doido lá, né, até um tempo, depois que você dá uma despertada, aí começa a melhorar, mas aí nisso que esse irmão também falou muita coisa, né, a gente foi aquele escravão mesmo lá dentro, não, aí eu, com o tempo, o que aconteceu? Eu tornei servo ministerial, porque a Bel foi pioneira também, aí eu batizei, tudo certinho e tal, aí acho que passou dois anos, mais ou menos, já fui servo, já colocaram de servo, foi rápido, quando você falou que vocês fizeram progresso rápido, realmente, você foi servo ministerial na congregação, para você que está assistindo essa live, não sabe o que é servo ministerial, o servo ministerial é o diácono, que é conhecido nas igrejas cristãs, são aqueles irmãos que estão sendo preparados para serem anciãos, um diácono, um servo ministerial é um futuro ancião, então o Leandro já estava tendo um progresso notável na congregação, provavelmente, Leandro, você fez visita de pastoreio com os anciãos, começou a fazer partes na congregação de ensino, partes de peso na escola, na reunião de serviço, e até discursos públicos. Na parte de discursos, eu sempre ficava assim, eu era mais assim na parte mecânica, eu trabalhava bastante, sabe, na parte mecânica assim, funcional do salão, discurso, eu tentaram comigo, eu falava, meu, eu não sirvo para o discurso não, eu tentei, então, para sair para fora, discurso dentro da congregação, eu tinha feito bastante, mas sair para fora, falava, coloca eu de vigia, eu fico a noite inteira, olha um salão de assembleia, eu preferia trabalhar mais nessas partes, sabe, porque sempre criadão no sítio, né, você é rural, você não tem aquela fala, aquela, como que eles dizem, aquela oratória, eles treinaram, tentaram treinar, igual leitura exata, quantos anos na leitura exata, e o que eu achava engraçado, eles exigiam uma leitura exata de mim, da Bíblia, sempre, não, mas tem que ler exato, tal, tal, e o ancião, que é o, que seria, que dá o exemplo, ele fala, pobrema, aí eu falo, meu, o cara quer exigir leitura exata, e fala tudo errado, pobrema, tal, tem coisa que não tá certo, né, e eu pensava, nossa, mas se Jeová tão bom, por que fica nessa leitura exata, vamos pra outra coisa, e eles persistiam em cima, sei lá, porque também, fiquei anos, esse negócio, é um livrinho que eles davam lá, você fazia a leitura, aí o irmão falava, ó, ele foi muito bem, mas tem que melhorar isso, 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 falava na frente de todo mundo, não te xinga, mas você fica meio chateadão, você treina a semana inteira, aquela leitura, você erra uma vírgula, uma palavrinha, pronto, você não passou no ponto, meu, essa aí, é desanimador, velho, e tipo, uma leitura exata, o cara fala tudo errado, tá dando, corrigindo, não sei, fala errado. Leandro, eu fui, eu fui instrutor da escola do Ministério Teocrático, por muitos, muitos anos, né, então, a gente fazia isso, que você mencionou, designava os discursos dos irmãos e das irmãs, aí, na escola do Ministério Teocrático, esses irmãos faziam os discursos, e a gente ia analisar a performance, da tribuna, olha, a irmã foi muito bem nisso, a irmã fez isso e isso, uma boa encenação, uma boa apresentação, porém, a irmã deveria ter destacado melhor e tal, papapá, mas a irmã foi muito bem, e no final da reunião, a gente vai conversar mais detalhes sobre a sua apresentação. se aquela final de reunião, você sentar com o irmão lá, não enchei muito de saco, né, aí ele falou na tribuna lá, mas ele fala tudo pra você aqui, depois sentado, né, e começou a se gerar nisso, naquilo, você não foi bem, você errou isso, errou aquilo, aí eu ficava pensando, meu, mas será que é tudo isso, né, você servir a Deus, mas tem que ser, eles querem uma pessoa quase perfeita lá, né, pra eles, né, por isso que é um treinamento intenso, né, naquilo, né, como eles treinam a pessoa lá dentro, aí nisso daí, nem agora, é, aí como o progresso foi rápido, teve todas essas coisas, participei bastante, saída de campo, fiz bastante, oração, tinha direta oração que eu fazia também, fazia aquela oração de coração, mas uma oração que você vê depois, não tem, uma oração robótica, até na minha carta de dissociação, eu escrevi isso aí, meu, oração é tudo igual, ninguém muda, parece um bando de robozinhos falando e tal, e nisso aí, já fui virando um servo de conta, passaram as contas da conversão pra mim, fizeram uma reunião, até antes, tem uma coisinha, só um detalhezinho, antes de eu tornar servo, eles vieram em casa, eu tenho que falar com você, meu, veio dois ancião, veio assim meio, falei, meu, será que eu fiz uma coisa, estou indo tão certinho, é, fiquei sabendo umas coisas que você fez, aí eu falei, não, mas não fiz nada, tipo, jogando um verde, sabe, assim, antes da designação de servo ministerial, pô, fiquei sabendo que você fez umas coisas assim, assim, falei, não, não fiz nada não, tô tranquilo, quero ver quem prova que eu fiz isso, não, não, é brincadeira, só pra ver, a gente veio aqui, mas não conta com a sua esposa, que você vai ser servo, tal, tal, falei, tá bom, aí só perguntaram se eu tinha feito alguma coisa, não, não fiz nada disso, tava, como diz, na linha, né, que eles queriam, tudo. Ô, Leandro, mas, mas os irmãos, eles não são designados por Espírito Santo? É, então. Que necessidade tinha de ir lá, jogar um verde no Leandro? Ó, irmão, nós estamos sabendo aí que você cometeu uns pecados, a gente não é verdade, não, não, irmão, que é isso, não, estamos brincando, mas você vai ser designado servo misterial, mas a gente queria saber se tá tudo ok, se você não tá cometendo algum erro. mas fizeram isso, cara, já pensou, você tá, num momento, fez uma coisada, não, irmão, não fiz, aí você vai se desabafar lá e toma, né, mas tipo, jogou um verde mesmo, foi, não, eu tô tranquilo, não fiz nada, e nunca fiz mesmo, viver, eu vivi super bem, não fiz nunca maldade com ninguém, bem tranquilão mesmo. aí designou de servo, acho que foi bem rapidão, acho que deu uns dois anos, aí já tava de servo, eu era ajudante das contas da congregação, aí passou acho que dois aninhos, acho que é isso mais ou menos, não lembro, não sou muito bom de data certinho, já colocaram de servos de conta, falei, meu, que privilégio agora, servos de conta, aí beleza, só que eu não sabia nada, nada, nem com computador, sabia mexer direito, sabe, tinha um computadorzinho mais ou menos em casa, e colocaram de servo de conta, aí esse irmão ajudou muito também a treinar, né, porque tudo lá você não sabe nada, eles vão jogando e você vai aprendendo com, com o tempo mesmo, você vai mexendo, servo de conta, ele explicou pra mim os lançamentos, fechei uma vez a conta com ele, da congregação, sempre cuidei certinho, nunca mexi com nada, dinheiro deles lá, sempre os lançamentos fiz certo, e nisso aí, acho que eu fiquei uns oito, nove anos de servo de conta mesmo, uns oito anos e pouquinho, até agora você pedi minha desassociação, e nisso aí, rapaz, que coisa doida cuidar das contas da congregação, meu, que coisa complicada, pra que aquilo? Eu tinha que trocar de computador, que meu computador já, cada hora era um programa novo, um lançamento novo, uma confusão, dinheiro que vai lá, pra lá, pra cá, na verdade, Leandro, Leandro, é verdade que se, por exemplo, quando houver uma conferência das contas, o superintendente, o superintendente, o superintendente viajante, ele chega na congregação, então, a primeira coisa que o superintendente faz, pessoal, quando ele chega na congregação, é chamar os irmãos das contas, a primeira coisa, os irmãos das contas, vão lá, tem uma reunião específica, o superintendente vai analisar, lançamento por lançamento, conferir os extratos, e, Leandro, e se tiver faltando dinheiro, o que que acontece? Sai do meu bolso, se faltar dinheiro, sair do meu bolso, mas nunca aconteceu, nas partes das contas, a gente foi muito, a parte que começou na que, no caso, é certo, a gente não sabe depois que sai, que eles fazem, mandam pra Benteu, pra World Week, que a gente nem sabe como funciona, é uma empresa, né, Leandro, é uma empresa, depois que saiu daqui, da caixinha daqui, você depositou na conta lá, da sede aqui do Brasil, já era, né, ninguém sabe pra onde vai mais, com certeza, vai pros Estados Unidos, na mão lá, dos coitadinhos lá, dos velhotes lá, comprar um whisky, comprar uns reloginhos caros, enquanto você tem uma vida sofrida, aqui no mato, os bichão lá, só relógio é um cara, né, usando de ouro pro dedo, o cara, né, pois é, o Tony Morris, o Tony Morris, né, o membro do corpo governante, que é mais conhecido como Tommy Porres, ele comprava muito whisky importado, whisky macala, e tudo isso, quantos dólares, o cara gastou lá de whisky, meu, sem vergonha, e a gente, ó, pra você ver, você tomar uma cervejinha aqui na congregação, era difícil, hein, meu, eles falavam assim, até pra gente não tomar na latinha, tomar no copo, pra dizer que não tava tomando cerveja, até uma vez, você vê, teve uma festinha, uns irmãos chamou pra ir na casa, que tava fulano lá, aí eu levei seis latinhas de cerveja, o irmão falou, meu, você trouxe muita cerveja, cara, você vai ficar bebo, eu falei, nossa, mas seis latinhas, cara? Bom, você trouxe, ô Leandro, você trouxe, você trouxe muita cerveja, Leandro, você trouxe seis latinhas, peraí, vou pegar três, pronto, agora tá ok, não, eu fiquei tão mal na casa dele, eu peguei as latinhas assim, tomei duas, era churrasco, um calorzão, seis latinhas de cerveja, ele veio pra mim tomar, sabe, geladinha, num coolerzinho assim, não vou nem levar muito, pra não chamar atenção, né, embaçaram comigo com seis latinhas, falei, beleza, catei as latinhas, coloquei no carro, não tomei mais também, pra você ver como que é o, a cabeça que esteja, o chão é muito fechado, são muito tapados demais, mas não, um povinho, tipo assim, segue cegamente, aquele corpo governante que eles falam, tá falado, aí dessa aí, tava falando, né, do servo de contas, aquela loucura toda, meu, pra você ver que, uma coisa tão boba, eu lembro até hoje, eu tinha aqui, folha de sulfite, era A4, quem não sabe, A4 é um modelo padrão de folha sulfite, e tinha certa vez, que eu tinha que comprar um modelo de, de folha sulfite, ó, pra você ver como são tão, é uma coisa tão idiota, tinha que ser o papel carta, na onde que usa papel carta hoje, ninguém usa mais, é tudo A4, as impressoras, e eu explicava, irmão, não tem esse papel, não, mas tem que ser isso, porque a associação que é papel carta, é o modelo que vem, eu ia nas papelarias, até vergonha, eu tenho papel carta, ô moço, não tem mais não, é só A4, essa aí já saiu de, sabe, umas coisas assim, que você, eu não, até hoje não entendo, que passa muito. É uma burocracia, sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade, e só gastei dinheiro com esse computador, impressora cara, esses papéis, mas beleza, já foi, é passado, vamos viver o agora, tirar o atraso, desse tempo perdido. Então, nisso daí, agora do servo, aí como era servo, sempre eu gostei de andar de moto, moto de trilha, sabe, aqui na região, que é um lugar que tem muita natureza, cachoeira, muito sítio bonito, e sempre, como eu sou do sítio, eu gosto do mato, de estar no mato, eu me sinto bem, sabe, de ver cachoeira, estar com os amigos, e em casa, eu sempre estava cheio de, meus amigos, sabe, que cresceram na escola junto, amigos de bairro, vizinhos, e, sempre saí de domingo de manhã, devia eu sair para o campo, porque eu ia no sábado, e domingo eu saia fazer minha trilha, meu, você vê como que, me encheram minha paciência com isso, de eu fazer trilha de domingo, que não podia ter jota de domingo, tem que estar no campo, serve no ministerial, serve no ministerial, esposa e pioneira, pensa bem, cara, que coisa, Leandro, que coisa, Leandro, pessoal indo para o campo, e eu fazendo trilha, mas eu já tinha ido, sabe, no campo, tinha feito meu estudo, já tinha, já, deixar tudo no esquema, para mim, e eles me enchiam a paciência, cara, e nisso veio até o superintendente, teve a visita do superintendente, olha que coisa bobo, super, se for pensar, o que ele é super hoje, é igual nós, pessoas, igual nós, erra, faz coisa certa, faz coisa errada, e assim vai, quando fala o superintendente, meu, para a congregação, muda a congregação, todo mundo já fica aquele avoroço, que vai vir o superintendente, tem que arrumar, vamos limpar aquele cantinho, ah, vamos arrumar o balcão de publicação, que eu cuidei muito tempo também de balcão, tem que estar tudo organizado, meu, foi batata, veio o superintendente, o que ele veio falar comigo? De trilha, moto de trilha, ah, fiquei sabendo se você gosta, não, eu gosto, e tal, e o tontão aqui achou que era amigo, não, o superintendente gosta de moto também, vai conversar, ah, deixa eu ver suas motos, eu levei ele, subi uma escadinha de casa, aí tinha duas motos, minhas roupas, tem uns troféuzinhos de passeio, ah, você gosta de moto, mas por que você tem duas motos? Não, eu gosto de moto, desde os nove anos, dez anos, ano de moto, eu gosto, é uma dois tempo, uma moto quatro tempo, quando eu quero andar de dois, eu de quatro, falou, não, você não tem necessidade de ter duas motos, pode vender uma, porque uma moto já é o suficiente, aí eu falei, sabe aquilo, mas me fez mal, cara, falei, nossa, é verdade, o que que esse cara tinha que ver, o que que ele tinha que ver com tua vida? Então, mas o que acontece, eles, tipo assim, você pensa que é amigo, mas na reuniãozinha deles, de ancião ali, eles contam tudo, o irmão Leandro é motoqueiro, gosta de trilha, isso, aquilo, ele já veio seco em mim, meu negócio de moto, sabe, nem oito tudo bem, deixa eu ver suas motos, pra ter certeza ali, eu gosto. O cara não pode viver, o cara não pode viver, não pode ter um esporte, um hobby, algo pra passar tempo, tem que estar envolvido todo, todo o tempo, na, 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 coisas do reino, porque, olha, uma testemunha de Jeová, eu acho que no tempo do Leandro Sotiarelli, era assim no meu tempo também, você tinha uma reunião de estudo de livro, na casa dos irmãos, na terça-feira, tinha, de terça tinha, tinha essa reunião na casa dos irmãos, terça-feira, que depois mudou, pra o meio da semana, mesclou com a reunião, reunião de serviço e a escola, mas tinha, olha, na semana, tinha uma reunião na terça, uma reunião na quinta, no sábado tinha saída de campo, no domingo tinha saída de campo de manhã, e no domingo à noite, ou no sábado à noite, dependendo da congregação, tinha o estudo da revista Sentinela, tinha o discurso público, e aí quando era a visita do superintendente, aí a semana ficava cheia de atividades intensas ali, e o Leandro era servo ministerial, o servo ministerial tinha que dar exemplo, porque seria um futuro ancião, aí vinha toda essa cobrança, o Leandro estava sufocado, não podia pegar a moto dele pra fazer trilha, cara, a pessoa não vive dentro dessa organização, não vive? Não, é um escravo, né? É um escravo lá dentro, e ele veio pra cima da moto, aí na verdade até, vendi essa moto, fiquei com uma só, e continuei andando, né? Com uma moto, e sempre falava, na saída de campo, sempre pegava um ancião, você fala, de novo ele, vai mexer, era aquilo mesmo, mas está saindo muito, você não acha melhor você vir de domingo? Não, mas eu, aí eu mesclava, né? Tipo, não andava também todo domingo também, não era assim também, né? Aí dava aquela mesclada, e ele sempre embaçava comigo mesmo, porque eu estava muito com o mundano, foi mundano, mas foi tudo meus amigos, de escola, de infância, vizinho, entendeu? E pra eles é mundano, se não é TJ, tá nascado, é mundano, vai ser destruído, e... Olha, a Elisa, Leandro, a Elisa, a Elisa, ela colocou um comentário aqui, que ela disse que o superintendente deveria ser chamado de super intrometido na vida dos outros. Nossa, é demais, não? É demais. Eu peguei uns três, meio assim, que veio em casa, e tipo assim, descascava mesmo, sabe? Tipo, que eu não fazia nada certo, sabe? Um dia, você assistia os vídeos, eu falei, ah, eu assisto assim, você sabe quantos vídeos tem? Eu falei, não, eu falei, tem mais de mil vídeos, você assistiu quantos? Eu falei, não sei, eu assisti só alguns, você tem que assistir todos, sabe? Tipo assim, impondo pra gente, obrigando mesmo, sabe? Na cara dura, que tipo, que eu tava fazendo assim, não é certo, você tem que fazer o que a organização quer, né? Assistir todas aquelas idolatrias deles lá, daquele site, e é sempre a gente se sente mal, né? Sempre a gente fala assim, meu, tô fazendo tudo errado, né? E sempre você quer dar o melhor, e você vai só se enrolando cada vez mais. E quando eu saia, sempre eles falavam, boa, tudo mudando, fica assim, e você acaba se afastando das pessoas, né? Isso eu fico muito arrependido hoje, mas eu espero que as pessoas entendam, que não é pela gente, pelo quanto você tá hipnotizado ali dentro, você faz muitas coisas que você nem percebe, nem percebe mesmo. Você pensa que tá fazendo o certo, e na verdade você tá agradando homens, né? Doutrinas humanas, coisa que não tem nada a ver bíblicamente. E nisso eu acabei, você vai se afastando dos amigos, eles já ficam distantes, porque a pessoa não fala, ah, não, ele tá errado, aí você já quer dar um sermão, você já quer dar um sermão na pessoa, que ela tá errada, e você tem a verdade. E não é isso, você não respeita nada das pessoas, fica um bitolado, um cara chato, acho que é o dono da verdade, né? E na verdade, essa verdade nem existe, a verdade é a gente, o momento da gente é verdadeiro, não se a verdade que a gente pensa que tem lá dentro, uma ilusão. E acabou, me afastei demais dos meus amigos, e até quando, comecei a reparar as fotos, você nem foto mais você tem com seus amigos quando você é TJ, some tudo, só tem foto de congresso, assembleia, é limpeza do salão, só aquela, só a vidinha, fica só TJ, só naquele mundinho deles. E acabei se afastando de todo mundo, né? E você vê, até hoje eu tenho, trauma, eu tenho motos, eu gosto de andar, não consigo andar, de tanto que ficar na minha cabeça, infernando a minha vida, porque eu andava... Leandro, a Maria de Lourdes, a Maria de Lourdes, ela fez a seguinte pergunta, fala para ela, Leandro, ela disse, perguntou, eu tenho uma curiosidade, os anciãos, servo ministerial, pioneiros, ganham dinheiro para trabalhar? Maria de Lourdes, não ganha nada, na verdade, você só gasta, só gasta, eu só tive gasto na minha vida, igual foi computador novo, tem que ser bom, porque senão não roda os programas que eles têm lá, de outro mundo, lá dos Estados Unidos, é impressora, tinta, papel, é só gasta, vai para banco, volta, faz depósito, pioneiro, só gasta sapato, ninguém ganha nada, não, é tudo, como diz, voluntário, você é um escravão, não tem lucro, o superintendente, ele ganha, ele tem custo, ele é até registrado, pelo CNPJ da empresa, JW, ele tem uma ajuda de custo, ele é sem vergonha, que ele pede dinheiro, nas últimas vezes, tinha até nome de Pix pedindo, eles falam que não pede, mas pede dinheiro na cara dura, e eles são as pedidas de dinheiro, até fiz pesquisa, chega final de ano, na congregação, é resolução nova, e eles pedem dinheiro sim, falar que não pede, é uma mentira grande, porque até as apostilas, quando estavam saindo fora, começaram a pesquisar, que todo final de ano, que sabe, vai pegar 10 terceiro, eles já inventam, mostram um vidinho chocante, para a gente lá, mostram os irmãozinhos pobres, tudo sem nada, para comover a gente, para a gente doar mais, eles não estipulam valor, mas que eles pedem, pedem sim. Eu acho que está respondido, essa pergunta dela aí, da Maria. A Luana Sotiarelli, a irmã do Leandro, ela disse que até hoje, o Le não anda de moto de trilha, ele ficou traumatizado, com o assédio do superintendente, mas você vai voltar, Leandro? Na verdade, para você ver como o negócio, é tão maluco na vida da pessoa, isso que eu passo tempo em psicólogo, por causa disso hoje, eu tenho um trauma grande, dessa seita, eu estou me tratando, eu creio que vou conseguir, acho que de tanto que eles, falaram na minha vida disso, da moto, que eu andava só com um dano, não era exemplo, que eu estava fazendo, não era legal, eu tenho esse trauma, sabe, não estou andando, para você ver, meu cunhado anda, chama, eu tenho a moto lá, tenho todos os equipamentos, não estou andando não, acho que logo, logo, pôr as coisas no eixo, não voltar a viver, ter minha identidade de volta, né, que lá dentro, você perde, na verdade, o Leandro de Moraes, o Sérgio de Moraes, morreu, né, ficou testemunho de Jeová, né, eles não têm identidade da gente, não, como que foca isso, nós, cara. Olha, sobre pessoas receberem dinheiro na organização do Assessão de Jeová, tem pessoas que recebem, dependendo da posição da pirâmide que ele esteja, ele recebe, como o superintendente de circuito, de distrito aí, que o Leandro citou, recebe ajuda de custo, além disso, os irmãos das congregações que eles visitam, cobrem todas as despesas, dão dinheiro, eu mesmo, quando eu era... Dá carro, ele tem um carro, manda dinheiro, superintendente, é verdade, superintendente tem dinheiro. Só recebe, né, quando eu era testemunho de Jeová, quando eu era ancião, presidente de congregações, quando chegava o superintendente, nós fazíamos questão de fazer uma vaquinha, não era nem uma vaquinha, era de praxe, chegou o superintendente, irmão, superintendente chegou, os irmãos já sabem, vamos recolher dinheiro, donativos aí, para o irmão, aí a gente dava um grande valor, era como se a gente desse, por exemplo, irmão, tá aí 600, 800 reais para você. Sim, era isso, como eu cuidava das contas, toda vez que o superintendente vai embora da congregação, aí tirava o donativo, falava, irmão, separa X para o superintendente, faz um recibo, visita, tal, fazia, assinava, sai dinheiro da congregação e dava para ele. Então, na verdade, eles pegam um dinheirinho, sim, e são até registrados pela empresa, eles têm um registro certinho, que no tempo de obras, construção, lembra que os irmãos eram registrados, eles falavam, pela associação, pela organização. Agora, tem um detalhe que a gente tem que deixar aqui, não é a organização da Torre de Vigia, a associação, que envia dinheiro para cobrir as despesas dos superintendentes, dos pioneiros especiais, dos visitantes, distrito, representantes, não, quem paga toda a conta são os pobres irmãos, coitados das congregações, todo o dinheiro vem deles, é os irmãos que... E dá uma dó, às vezes eu via, tinha gente assim, irmãozinho lá, bem simples, bem, assim, não pobre, mas uma pessoa assim, que você vê assim, que tem uma vida, e vai lá e põe o dinheiro, porque eu mexia com o dinheiro, você via, nossa, para que tudo isso, tudo ativo, você sabe que é uma empresa rica, para a nossa organização, é tão rica, porque portanto, põe menos e compra um sapatinho melhor, vai comer uma comida melhor, não, eles vão lá e dão o dinheirinho, dá até dó de ver, rapaz, os mais cumprisinhos, o senhorzinho, dá dó, às vezes eles estão prestando dinheiro da gente para pagar uma conta de força e vai lá e põe o donativo, meu Deus do céu, e a gente cuidar, fala, não, coloca aí, você quer dar, e tem irmãos que oferecem, tem irmãos que oferecem, o alimento, o almoço, para o superintendente, ou o lanche, e é verdade, esse almoço, é uns caras enjoados, não é? pelo amor de Deus, ah, eu não como isso, não como aquilo, tem que estar na hora, tem que estar na hora, porque é meio dia, é meu almoço, eu antes, meu, você fica pensando, nossa, que idiotice vida, não, eu vou comer aqui, apesar que nunca a gente foi assim, fazer aquele banquete, era comida de casa, mas uma frescorinha, você fala, não, um come cebola, o outro não come alho, o outro não pão pôr pimenta, meu, o cara está aí, o que der, para eles der pedra cozida, ele vai ter que comer, o que vai ter na mesa, né? Os caras fazem cardápio, tinha um que mandava até cardápio, que gostava de filé de peixe, isso aqui, olha irmão, se vocês forem fazer verduras para nós, só legumes, tá irmão, verduras não, só legumes cozidos, só coisas cozidas, parece que eles tinham medo, por exemplo, de comer algo contaminado na casa dos irmãos, é, uma coisa, mas é, agora, se a gente, agora, a gente vê, né, quanta coisa boba, né, que a gente fez na vida, assim, você fala, meu, como a gente estava hipnotizado, sei lá, uma coisa muito maluca ali dentro, meu, você fala umas coisas, você perde seu jeito, assim, sua personalidade, você vira um robô na mão deles, né, se eles falarem que a esquerda é direita, você aceita e vai embora, você só faz, né, não raciocina, você perde toda a sua lógica ali dentro, e para você ver, até mesmo quando a Lu comentou na live dela lá, do casamento dela, já pensou, meu, minha irmã casando, não deixar no casamento dela, e falou assim, olha, se você for, chamou de canto mesmo, assim, isso aí, é que na época não tinha um estar bom, né, hoje tem muita coisa gravada, eu quero ver alguém desmentir, que tem muita coisa, esse cara gravado, aí na época, voltando atrás, falou assim, Leandro, se você for no casamento da sua irmã, que a minha irmã está desassociada na época, você vai sofrer as consequências, falou, mas o casamento do meu irmão, eu vou lá, dou um oi, e vem embora, né, eles não deixaram, velho, foi, caramba, não deixou, aí eu falei, nós não fomos, e depois o mundo começou a falar, Leandro, você não foi no casamento da sua irmã, e para você, o carão, tipo, meus parentes, uns amigos, até do sul, uns gaúchos do sul, perguntavam, mas como assim, você não foi a sua irmã que casou, e eu não fui, meu, mas hoje me arrependo tanto, devia ter ido, né, vai, é minha irmã, minha família que estava lá, e não fui, meu, uma coisa muito triste, marcou muito a nossa família, e você vê nessa parte de casamento, como eles são, aí dois jovenzinhos, até hoje eu lembro, eu sei, na congregação, eles eram igual nós, estavam estudando, tal, tal, resolveram se casar, e tipo assim, eles iam, voltavam, uma vidinha bagunçada também, não quis saber também, o que eles faziam, deixavam de fazer, e esses anciãos, falou assim, você não vai no casamento deles, mas por que? E eles convidaram, deixaram o convite, a minha esposa, fez todos os docinhos, do casamento, sabe, ficar até de madrugada, aqui ó, fez aqueles beijinhos, brigadeiro, todas aquelas coisinhas em casamento, para degustar, e aí, não sei como que eles ficaram sabendo, acho que, não, essa vez ligou para a gente, para a gente não ir, se fosse no casamento desses dois, nós íamos sofrer as consequências também, eu ajudei até na decoração, para você ver ó, eu tinha podado umas árvores, mandei umas bolachas de madeira, bem bonita, sabe, para ele fazer os arranjos, tudo, ô Leandro, você vai, não, eu não estou lá, pode deixar, e nessa época, Abel já era pioneiro, eu servo, e eles proibiram, mesmo, na cara dura, velho, para a gente não ir, se eu fosse nesse casamento, ia sofrer as consequências, as consequências, e depois, eu vi as fotos, o monte de irmão, da mesma congregação, no casamento da pessoa, foi, caramba, parecia que era uma perseguição, que a gente deu, e Abel, porque, tipo, a gente não podia fazer nada, fora, porque, a gente era o exemplo, os dois jovens, sempre ativos, naquela correria, proibiu de ir no casamento, dessa, irmã, entre aspas, na época, que estava naquela, você não vai ser forte, você vai sofrer, porque, se você serve, como você vai apoiar um casamento, você que estava fazendo tudo errado, isso, aquela história toda, e você perdeu, é absurdo, porque, eles não dizem, eles não dizem, olha, tem que casar, para resolver a situação, problema, aí, a Luana, foi casar, e no casamento, proibiram, os parentes, os membros da família, que eram testemunhas de Jeová, de ir no casamento, e os parentes, que não eram testemunhas de Jeová, que foram ao casamento, vieram de longe, acharam muito estranho, mas, como assim, vocês não vão no casamento, a própria irmã, da própria filha, e tal, nossa, chega a ser criminoso, é um legalismo exacerbado, um exagero, isso mostra como esta seita, ela controla a vida das pessoas, não é uma coisa doida, não é, se for pensar hoje, que a gente está fora, é uma coisa muito doida, eles controlam, assim, meu, o que tem no casamento, assim, se meu irmão for desassociado, o TJ sabe, desassociado não pode ter contato, mesmo, calavagem foi feita na gente, para não ter o contato, você tem aquele repudio, né, mas é, minha irmã podia ir lá, levar um presentinho, tal, tal, e vir embora, né, e nisso, desse outro, o que tinha a ver esses dois, eles estavam querendo ajustar a vida deles, se eles fizeram coisinha errada para trás, deixa eles, mas não deixaram ele, e eu fiquei triste disso, falei, meu, não me deixou, eu, minha esposa, e um monte de irmão lá dentro, dessa festa, nossa, como que pode, é uma injustiça, assim, muito, muito severa, sei lá, parecia uma perseguição, né, para, sei lá, para acabar com a gente mesmo, ou sei lá, sabia que a gente estava muito doutrinado, ó, eu, essa parte aí, até hoje, queria entender a mente desses caras, olha, o José Góes, eu já valorei hoje, de dar vontade, porque, o povinho, velho, o José Góes, ele está aqui no chat, aqui, ele deixou a mensagem aqui, o Leandro era realmente perseguido, vinham falar dele para mim, mesmo ele sendo meu cunhado, absurdo, e o Góes, você vê, tipo assim, a gente é cunhado, mas não tem aquela amizade forte, sabe, trocar ideias, tipo, um respeita o outro, beleza, bom, bom, e cada um segue sua vida, e eles ficavam me insistindo, ô, eu nunca fui chamado na temida Sala B, né, nunca, uma vez só, ficou um ancião lá, que me chamou, acho que foi até a instrutor dele, na época, me chamou eu com a minha esposa, por causa do meu cunhado, tipo assim, a gente respeita um outro, mas não é aquela amizade, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, cada um tem a sua correria, e ele percebeu, aí chamou, você tem uma coisa, foi, não, não tenho nada contra ele, não tem nada, a vida que se segue, e ele questionava, que eu tinha uma coisa contra ele, eu falei, não, pode ficar sossegado, cara, eu nunca fiz nada, ele nunca fez nada pra mim, e você vê, como que é uma perseguição doida lá dentro com a gente, assim, sempre tinha alguma coisinha, uma picuinha com a gente, sabe, assim, acho que, não sei, por ser Abel, ser pioneiro, ou ser servo, né, e acho que as pessoas lá dentro, via a gente como um exemplo, não sei, pode ser isso, com certeza é isso, né, eu acho, não, é certeza que seja isso, aí, você tinha que ser, zero lá dentro, né, tipo, certinho mesmo, não pode ter nada, e nunca tive, viver, vivi muito bem com todo mundo, nunca tive uma discussão, nunca, discussão, agressão, nada, sempre viver, vivi tranquilamente lá, com todo mundo, tive amizade com todos, não tem, por mim teria até hoje, né, mas eles, coitado, olha pra gente como se fosse um morto, né, uma coisa tão, que não tem nada a ver, né, não tem amor nenhum, né, porque quando você tá lá dentro trabalhando, você tá, até uma coisa que eles usavam muito, né, ah, você é muito especial aqui dentro, você é muito usado, e eu não me sentia assim, especial, falei, não, eu não sou especial, pô, aquele irmão é especial, aquele idoso é especial, todos nós aqui dentro é especial, não é um, só que eles falavam isso, tipo assim, pra dar um ego, né, quando você tá doutrinado, não ser especial, opa, sou especial, vou fazer meu melhor, mas não, a gente não é especial, todos nós somos especial, pra Deus, ou pro nosso familiar, só que lá dentro não, eles usam essas palavrinhas, esses gatilhos, que depois que eu descobri, né, com quase oito meses, um ano de pesquisa, os gatilhos que eu uso lá dentro, pra você sentir, que isso é muito especial, e não é nada, são frases, que só escuto com ouvido, e agora solto pelo outro, porque não serviu de, de nada, serviu naquele tempo, né, quando você tá doutrinado, mas depois, você vê que não tem nada a ver, né, e sempre tinha essa, perseguição, até mesmo quando fazia parte, você vê, eu fazia um discurso, de cinco, de dez minutos, e sempre tinha duas portinhas, né, a entrada, e tem aquela portinha, que sai pelo fundo do salão, quando foi o salão novo agora, e sempre o ancião vinha lá, e sempre falava, eu terminava, já sabia, aquele ancião tava me esperando, acho que era o, o surpreendente de serviço, não lembro agora o nome dele, que, ô irmão, mas você não atingiu o ponto, a organização, quis passar isso, porque você não pode falar uma coisa, do seu coração lá dentro, né, uma coisa legal, né, assim, se fazer, todo mundo já dá uma risadinha, na tribuna, pronto, já saiu o foco da reunião, se desviou, não é assim, o negócio aqui é muito sério, uma coisa chata pra caramba, que cansa lá dentro, né, de quinta-feira lá, aquelas, mesmo, as coisas, aqueles mesmos textos, pô, todo esse tempo, é os mesmos textos que usa, vira ano, sai ano, eles voltam, mesmo historinha, começa a ver Adão, Ieve, vai indo, vai indo, até Apocalipse, né, você vê que não muda, os mesmos textos, gente, é só vocês verem, não tem outro entendimento, eles mudam o entendimento pro lado deles, mas os textos, se 17 anos tô lá, são os mesmos, que todos o TJ conhecem, e que todos os moradores conhecem, que ele vai chegar e vai falar na sua porta, não muda. Leandro, você fez alguns discursos da escola, e tem os discursos públicos, alguns servos ministeriais, até fazem discursos públicos. Sim, eu fiz, na congregação, pra fora eu não fiz, porque acho que eu não falava muito bem, eles seguraram eu na congregação, ou ia falar demais, e isso aí não vai passar o que a organização quer, não vai dar certo, não vamos mandar pra congregação não. E tem um detalhe, se você pensa que o Leandro, ele tinha, ele estava livre pra colocar no discurso que ele desejasse, vocês estão muito enganados, porque os discursos que os irmãos fazem da tribuna, da tribuna do Salão do Reino, já vem feito, já vem pronto, você tem que seguir tudo que está ali, você não pode sair dali, a única coisa que você pode colocar, talvez é uma ilustraçãozinha, uma experiênciazinha, mas não pode sair dali. E você reparou que tem o tempo, você tem que falar, é cinco minutos esse tópico, dois minutos o tópico, três minutos, e eles ficam lá te olhando mesmo no cronome, ver se está aí nos tópicos certinho, você não pode nem passar do tempo, não, no discurso. E vem tudo pronto, você vai lá no site, você vai pegar, você não pode falar nada do seu coração, uma coisa boa, é só do, do, esse bendito, esse santo site, JW, só lá que tem a, a verdade está lá, você não pode tirar de outra fonte, você tirar, por isso que eu creio que eu não fui para fora, por causa disso, que eu falasse uma coisa, você me fala, mas a organização não está pedindo isso, você não podia ter falado isso e isso, é umas coisas, sabe assim, é muita doutrina mesmo, não é? Para esses homens lá, não tem como você fugir da risca de nada, assim, um pensamento seu, uma oração diferente, já fica com a orelha tudo em pé, já fica, mas por que você falou isso, isso, você tem que ser que a oração é igualzinho, o padrão que eles querem, você tem que ser padronizado lá dentro, você não pode ser... Em nome de Jesus, amém. A Cecília Ribeiro, Leandro, ela disse, e as partes dos irmãos nas assembleias e congressos, tudo treinado, muito treinado, muito robótico, nada vem do coração, os irmãos que fazem aquelas apresentações nas mesas, aquelas entrevistas, são irmãos escolhidos a dedo, e eles parecem representar um papel, as famílias representam um papel, papel da família perfeita, na mesinha da assembleia do congresso, nada vem do coração. É, na verdade, nem do coração e nem de Deus, né? Porque Deus, você vê que não está no meio ali, não tem Deus nisso, porque é igual for uma coisa robótica, é um treinamento, é uma coisa pronta, Deus, se realmente estiver dentro ali, não está, gente. Sinceramente, né? Você não vê uma coisa assim, e fala, meu Deus está agindo aqui, hum, tudo papo furado, né? É tudo igual for um treinamento mesmo, intenso na vida da pessoa, né? Treine, 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 né? Não tinha até uma frasinha, eles usavam assim, né? Se você não está lendo bem, se você não fez um discurso, então, treine, treine, treine. Falava isso na tribuna, né? Ah, que tonquice, não? Mas isso aí foi muita coisa, né? Perseguição, você vê, a gente foi na praia uma vez, falando um pouquinho mais de perseguição, pô, você vai na praia, a mulher vai do quê? Vai de biquíni, o homem vai de sunga, não é? Você não vai na terra, né? É de social, né? Acho que a ideia diz assim, aí fomos para a praia uma vez, com o bando TJ, né? Aquele bando TJ chegando, uma praia feia, nossa, é uma prainha, parece que eles escolhem o pior lugar, né? Ele convidou, a gente foi, né? Porque a gente sempre foi bem unido, assim, na conversão, sempre estava todo mundo junto, convidou para a gente ir, a gente foi, aí já uma esposa de um ancião falou assim, nossa, Bel, você veio para a praia desprevenida? A Bel olhou-se e ela estava assim, não era fio dental, mas era uma saída de praia, assim, não, estou na praia, não, mas você está desprevenida, acho que pensou que ia de saia, né? No mínimo, entrar na praia. E aí eu tirei lá, fiquei de sunga, ô irmão, mas você vai ficar de sunga assim, não é legal perto dos irmãos? Meu, embaçou de eu estar de sunga na praia, aí eu coloquei um bermudão, amarrei aqui em cima, aqui na barriga aqui, porque não era legal ficar de sunga na praia, porque os irmãos estavam perto. Pera aí, você vê como que é uma coisinha, como que pode, né? De sunga, você está na praia, meu, você vai de sunga, você quer que fosse o quê? De calça social, sapato e a pasta, né? Para ele sair pregando na beira da praia, acho que a ideia é dessa aí, né? Aproveitar o tempo, né? Aí você vê que é umas coisas, hoje você lembra, a gente está risada, fala como que pode, a gente tem gudo e seco, né? E você vê que era uma perseguiçãozinha, assim, que tinha, acho, com a gente. Você vê de perseguição, né? Aí as coisas vão mudando, né? O progresso na vida, as coisas vão melhorando, sei lá, saíram o governo que era melhor também, ajudou mais a classe pobre, né? Aí melhorou a situação de vida, comprei o quê? Um carro melhor, né? Saí do Fusquinha e tal, agora vou ter que comprar um carro. E aí fui para o campo, assim, nunca foi exibido, não é para se exibir, que você não pensa em comprar um carro. Porque melhorou a situação, deu para comprar, vamos comprar um carrinho novo. Nessa época, a Manu não tinha nascido ainda, a gente já está pensando em ter filho e tal, mas ela não tinha nascido. Meu, você acredita que o ancião implicou comigo em não sair de campo? Mas foi batata, eu vim com o carrinho novo, ô irmão, vou sair com você e tal. Ah, carro novo e tal. Aquela simpatia falsa, que o ancião não é amigo, né? Depois você descobre. Ele só quer saber da sua vida para te prejudicar, só que como a gente não tinha nada de errado, não tinha como. Mas ele só vem cutucando para tirar as coisas da gente. como a gente tinha amizade com todo mundo, todo mundo conversava com a gente, e a gente sempre foi liberal para conversar, falava tudo que é assunto, sabe? Não era nessas partes, a gente não era tapado, não. Falava de tudo mesmo. Aí, esse ancião, ah, comprou carro novo, mas você já viu quanto vai custar os carros? Não, foi eu. Consegui comprar o trabalho, uma desde criança de trabalho, fiz uma economia, os patrões me pagam certinho, nunca me atrasou, um pessoal super gente boa também, consegui comprar esse carro, e eles falaram, do carro que comprei. Pô, mas você vai comprar um carro novo, vai ter que trabalhar mais, aí você não vai conseguir ir para o campo. Pô, você já viu o preço do pneu desse carro? Falei, não, mas o pneu vai gastar, vou andar 30, 40 mil. Eles implicaram com o carro. Você já viu a média de consumo de combustível? Falei, não, mas vai gastar qualquer carro. Só que um carro novo, você vai pôr só a gasolina, né? Trocar o óleo e vai usar. Eles implicaram comigo, um ancião que implicou por causa do carro. Eu acredito que seja inveja, não é possível. Aí a situação melhorou, eu peguei um outro carro melhor, aí eu fiz meio provocando mesmo. Mas que fede a mão, cara? Agora que eles ficaram bravos, né? Leandro, mas reclamaram que você não poderia gastar dinheiro com um carro que não estava colocando os interesses do reino em primeiro lugar, mas enviar donativos, doações e serviço voluntário para construir o Betel, para comprar uma nova sede, para criar um estúdio tipo Hollywood lá nos Estados Unidos para a organização, aí pode. Não, e é milhões de dólares que eles gastam. Não, e lá eles gastam bilhões de dólares, não é nem milhões, é bilhões. E quando eu descobri aquela construção deles até 2027, eu falei, pô, meu, está falando que o fim está perto e vamos gastar milhões de dólares. Aí aquilo lá já foi despertando, sabe? Naquela época que teve aquelas, muitas mudanças que foi tendo, e essas construções, vendeu o Blueprint, comprou o World Week, e já estava fazendo um estudo, falei, meu, tem coisa, tem maracutaia, não é possível. Você falando aí, Leandro, me lembrei que um irmão da minha congregação, um irmão simples, mas era um irmão trabalhador, então ele estava trabalhando, estava ganhando um pouco melhor com a família, porque tinha montado um negócio, estava prosperando, então, um determinado dia, esse irmão, que era servo ministerial, chega na congregação com um carro, era um carro semi-novo, muito bom, e tinha um ancião, que disse para mim, fulano comprou um carro aí, gastando meio mundo de dinheiro, parcelando, deve agora trabalhar bem mais, nossa, ele foi exatamente igual, esse ancião aí, que conversou. Não, foi o meu caso, o meu caso foi assim, foi a saída de campo, eu lembro até o lugar, no ano que eu parei o carro, ele chamou de canto para conversar mesmo, na cara dura, você já viu quanto vai custar esse pneu? Pô, aí você não vai conseguir mais, mas assim, se eu fiz, porque eu consegui, igual, a situação melhorou, né? Se está numa situação melhor, você tem vontade, faça, mas implicou com esse carro, meu, até o combustível, queria saber o consumo, falei, meu, o carro novo, nem sei, vamos usar, depois nós veio, vamos usar no campo, eu falei, é para não aproveitar no campo, é um carro alto, para andar no sítio, você quer dar uma volta, você quer dar uma volta, você quer dar uma volta, bora lá para você ver o que é um carro top. Mas é uma coisa boba, né, meu, o cara se implicar com o que você tem, e você está adotrinado, você acha que está fazendo coisa errada, Fala, nossa, para que esse carro, né? Mas implicaram, cara, só que esse aí eu não gravei, se tivesse na época um celularzinho bom na hora, ele conversando comigo, né, falar do carro. Mas então, aí você vê que acho que tinha uma percepçãozinha, depois você desperta, você fala, meu, ficava muito em cima de mim mesmo, né? Porque não é possível, é muita coisa, né? E esse aí, a gente não lembra de tudo, né? Tem muita história ainda, para trás. A gente não citou aqui, Leandro, o fato de que, como disse aqui a Flávia Orrana, eles também falam bem, explicitamente, que o testemunho de Jeová não pode focar nos estudos, em cursos universitários, fazer faculdade, não pode buscar uma carreira, uma colocação melhor no trabalho, buscar um salário melhor. É complicado isso. Ó, Flávio, isso aí eu vou responder rapidinho, assim, ó, a minha última parte que eu fiz no salão, que eu já estava muito ruim, já com ânsia lá dentro, que dá ânsia, depois que você descobre tudo, você começa a sentir ânsia, você começa a passar mal dentro do salão, você não consegue fazer mais nada dentro do salão. E minha última parte foi falando sobre isso aí, para os jovens não estudarem, meu, aquilo acabou comigo, para não fazer faculdade. mostraram um vidinho lá de um chinesinho, eu acho que estava na Índia, eu não lembro o vídeo também, e tipo, que ele deixou tudo, trabalhar na lavoura, não quis fazer faculdade, que era um cara inteligente, aí eu mostrei esse vídeo, era uma parte de oito minutos, eu acho que eu fiz, a última parte minha foi falando isso aí, e eu tive que fazer as perguntas, aquelas irmãzinhas jovens respondendo, eu falei, nossa, que judiação, velho, como que eu posso fazer isso, né, tá enganando, eu estava na tribuna, na frente, enganando as pessoas, para não cursar uma faculdade, eu não estava me sentindo bem, eu falei, para mim deu, eu falei, chega, eu falei, você é louco, e eu fiz uma parte, eu também não tenho como eu pedir desculpa para elas, porque elas não vão olhar na minha cara, né, e não vão nem entender essa situação, se for explicar, mas, é uma coisa muito triste, aí eles, olha, a testemunha de Jeová, compra um carro novo, ao invés de ficar alegre, feliz, nossa, eu trabalhei, eu conquistei, isso é uma conquista, tão presente de Deus para a gente, como disse a Luana, fica com a consciência pesada, porque trocou de carro, os irmãos olhando com o rabo do olho, o irmão está apostando nesse mundo, a palavra, a palavra, Leandro, é materialista, e o irmão é materialista, foi isso que aquele irmão, aquele ancião falou para mim, quando viu o semi-serial chegando num carro, que ele tinha comprado, o semi-novo, e ele diz, rapaz, o irmão está ficando muito materialista, já comprou até um carro, é, no meu caso, foi isso aí, na primeira saída de campo, que a gente pegou o carro durante a semana, aí foi no domingo, já pegou, já falou do carro, já na cara dura, foi, meu, e se você se sente mal, eles entram no seu consciente ali, eles deixam a gente como um lixo, como se está fazendo tudo errado, se é materialista, não está certo, se não vai conseguir, o fim está perto, como você vai fazer isso, aquela lavagem de sempre, todos os TJ sabem, aqueles que não sabem, fique esperto, que o negócio é feio, então, e nisso aí também, eles deixam, vai desanimando a gente, até mesmo, vai desanimar, tinha um irmãozinho, uma época, ele desanimou, não sei, eu acho que deu algum, como dizia a história, um arranca-rabo, diante do ancião lá, e o, um se afatou, já perdeu o privilégio, eu fiquei com dó, porque esse cara, era gente boa comigo, sabe, você tinha um, não é aquele amigão, a chegada, mas era um cara que você trocava ideia, você se sentia bem com ele, às vezes saia no seu despregação, um cara legal, sabe, aí, esse perdeu o privilégio, aí já veio o ancião, já para conversar comigo, olha, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa do seu, não fica perto dele, do fulano X aí, que ele está enferrujado, falou, como assim, não fica perto dele, que ele está, está tudo errado ele, ele vai contaminar, só que ele não foi, desassociado, só perdeu o cargo, e desanimou, e se afastou, uma temporada, e eles fizeram a minha mente, para mim, não conversar com ele, como que pode, né, aí na hora que mais, que ele precisou, de ir lá, trocar uma ideia, com o irmão X, ô irmão, e aí precisa de alguma coisa, estamos juntos, ô vamos sair, dar uma volta, comer uma pizza, para mim, um ancião, falou isso para mim, que eu era servo, na época também, não fique perto dele, que ele está enferrujado, o ferrujo já comeu tudo ele, ele está podre, está contra, meu, aquilo com o TJ, quando o ancião fala isso, você fala, meu, tem que acatar aqui, o negócio é feio, e coitado, não tem nada a ver, depois você vai saber da história, foi uma fase da vida do cara, não, ele ali se desanimou, teve um, tipo assim, uma discussão, não sei se teve discussão, não tenho certeza, algum, algum errinho deu ali, entre os dois, e ele já jogou, aquele irmão, tipo, me jogando contra ele, para mim, não conversar com ele, para mim, não saber da história dele, não, eu falei, meu, como que pode, a gente é manipulado ali dentro, por eles, não, e a gente está pensando, que é o certo, não, então, eu vou fazer isso, não vou conversar com o irmão X lá, que ele está enferrujado, e estava nada, eu vi, às vezes, ele andando para a beira da pista, sabe, aquela vontade, e aí, trocar uma ideia, e eles orientaram, eu não conversar, que era enferrujado, estava podre, contaminado, nada a ver, gente, isso aí, é manipulação mental pura, eles manipulam lá, que você nem percebe, depois que você desperta, aí fala, nossa, onde que eu estava, uma coisa muito doida, e falando de doido, tem uma coisa mais doida ainda, não sei se vocês verem, quando está doutrinado, que você acha que você é o servo, fala, nossa, estou fazendo tudo certo, estou fazendo para a organização aqui, você já pensa que a organização é de Jeová, e não tem nada a ver organização com Deus, com o Criador, esquece, organização de homens, empresa, CNPJ, é isso lá, Deus é uma coisa, organização é outra, tenta, o CTJ que está querendo sair, está se despertando, entenda, organização não é de Deus, Deus não tem organização, Deus cuida de pessoas, cuida meu, cuida de você, da minha esposa, da minha filha, dos meus amigos, cuida de, mexe com pessoas, não mexe com grupo, com instituição, estúdio, vídeos, folhetinho, esquece, esquece, isso aí é coisa para dinheiro, os americanos gostam disso, dinheiro no bolso deles, para eles comprar reloginho, uísque, casa de um milhão e quatrocentos mil dólares, para um, para outro, e assim vai a infinidade de coisas, pagar os abusos, que tem muitos casos escondidos, as indenizações, por isso preciso de mais e mais, e falando nisso aí, quando era servo, o que que eu fui? Detetive, pensa bem, ser detetive, cuidar da vida dos outros, com o ancião, que vergonha, meu Deus do céu, para que fazer isso? O doutrinadão aqui, meu, tem que seguir um irmão aí, que o negócio está feio, e esse irmão que está der, era servo ministerial, super simples, gente boa, tem uma consideração enorme por esse cara, o cara show de bola, Gente, Leandro, isso acontece mesmo, investigações, agora eu achei interessante a maneira como ele falou com você sobre isso, Leandro, nós temos que seguir uma pessoa aí, nós temos que fazer uma investigação da onde detetive pessoal, é isso que acontece, muitas vezes os anciãos desconfiam de alguém da congregação, talvez essa pessoa está cometendo um erro, um pecado, está ocultando alguma coisa, está esfriando, se afastou da congregação, os anciãos já começam a imaginar coisas, e fazem exatamente isso que o Leandro fez, começam a vigiar a pessoa, a investigar a vida, ir no trabalho, conversar com alguns vizinhos, os parentes, principalmente membros, testemunha de Jeová, que são amigos e parentes próximos daquela pessoa, às vezes colocam pioneiras regulares, para vigiar a pessoa, dar umas olhadas, saber o que está acontecendo. Essas aí são as fofoqueiras regulares, né? E você deu uma de espião. De espião, aí vai vendo, não, não, é preciso investigar a vida dele, que a certeza, ele falou assim, ele tem duas famílias, ele manda dinheiro para outra família, que o dinheiro dele não estava dando, não sei o que, uma história maluca lá, e colocou nesse rolo, fala, então vamos, porque aquela história, tem que ter duas testemunhas, para todo o Leandro, tem que ter duas testemunhas, e o tontão aqui foi, assim, achando na boa fé, vamos ser detetive. Pegamos o carrinho, que ele falou que era o carro caro, pulamos nele, e ficamos vigiando, aí o fulano, coitado, trabalhador, cara firme mesmo, ponta firme, não é qualquer um não, o cara honesto, trabalhador, todo mundo deve ter imprevisto na vida, gasta um pouco mais, mesmo assim, enrola aí, sei lá o que acontece, sempre um sabe também, e vamos lá investigar a vida, desse caboclo aí, e nós lá parado, passou o carro, é ele, e nós foi atrás, numa cidade vizinha, e já com o celular ali, para gravar, ó, ó, que nada a ver, meu, eu saí do meu serviço, para investigar a vida, de um pai de família, um trabalhador, aí ele foi numa cidade vizinha, e nós seguindo, tal, tal, aí ele parou, virou o carro, sentiu uma esquina, um barzinho, sabe aquelas deguinhas, assim, tipo um barzinho, de família, de bar, um nada, não era como se, um mazono, um puteiro, nada disso, um barzinho, de esquina, assim, onde um para, toma uma pinguinha, uma cerveja, aí, mano, nós passou, ele parou ali, ali deve ser a família dele, então deve marcar para dentro, ó a ideia, o pensamento do tejotiano, do outro, onde vai, o cara tinha outra família, e estava sustentando, aí, beleza, o que o cara fez, ele parou, veio do serviço, vou tomar uma pinguinha, uma cervejinha, e vou embora para casa, o pensamento desse X, né, e nós investigando, achando que ele tinha outra família, o cara foi lá, todo mundo do bar já conhecia ele, abraçou, deu um, ele foi lá, até fez assim, o cara do bar colocou a pinguinha, ele tomou, meu, não ficou três minutos ali dentro, três minutos foi o tempo dele tomar a pinguinha dele, duas dozinhas ali, e nós acuselar de longe do carro filmando, tipo, para ter uma prova que ele estava indo no bar, meu, você acha que, onde está Deus nisso, para que isso, e o coitado ainda perdeu o cargo de servo ministerial, então, eu ajudei esse irmão X aí, perder o cargo dele, ó que coisa, nada a ver, né, você seguia a vida da pessoa, e o que o cara fez de errado, saiu do serviço dele, tudo sujo, passou no bar, tomou uma dosezinha, cumprimentou os colegas ali, os mundanos, né, como o CJ fala, tudo feliz, montou no carrinho, foi embora, e os tontos atrás, com o celular filmando, para ter as provas, porque se ele falar, nós temos as provas, tem dúvidas, testemunhas, aquela história toda, meu, cara, o que é isso? Ora, isso aí, é perseguição, enquanto isso, o irmão, tomou uma dozinha, de cachaça, com os amigos ali no bar, rapidinho, foi para casa, três minutos, e perdeu os privilégios, foi repreendido na congregação, mas, o membro ungido do corpo governante das testemunhas, Javá, Tony Morris, foi numa adega, e comprou 12 litros de uísque importado, além de várias outras bebidas alcoólicas, e está tudo bem, está tudo ok, cara, que hipocrisia nessa organização. Nossa, e se for pensar, é uma coisa muito boba, né, a gente seguir as pessoas, não tem sentido, né, se for ver hoje, que sentido tem, onde está Deus nisso, não, se for ver, tipo assim, um criador, seguir um cara que foi no bar, tomou uma pinguinha, e atrapalhou toda a vida do cara, porque o cara, tipo assim, perdeu aqueles privilégios, que eles acham, os escravilégios, né, para ele era tudo que ele tinha, era aquilo, não, foi lá dois pontão lá, seguir o cara, a história do detetive, tipo, eu não fui convidado para a comissão, não sei se teve comissão com ele ou não, não sei que ele perdeu os cargos, mas certeza que foi isso, né, e algumas coisinhas que ele fez, mais que seja, mas isso hoje, me arrependo, já foi, é passado, já tem que esquecer, é um trauma passado, mas para que isso, sair atrás ali da pessoa, né, se achar... Tem outra coisa que os anciãos fazem, tem outras coisas que eles fazem, uma delas é vigiar as redes sociais dos membros. Nossa, é demais, não? Com certeza, quando alguém começa a ficar fraco espiritualmente, quer dizer, começa a faltar algumas reuniões, começa a diminuir a quantidade de horas gastas no serviço de pregação e tal, ou eles notam alguma conduta, algum probleminha, eles vão nas redes sociais da pessoa para ver o que está acontecendo, analisar as fotos, as postagens, os comentários, que amigos, que pessoas que eles estão seguindo, é uma perseguição, a pessoa... E mais, ó, para você ver, a Manuzinha nasceu, aí tem uma loja em Piracá de cosméticos e tal, aí a Bel comprou umas coisinhas lá, e era perto do dia das mães, aí a moça lá, que ela tem muita amizade da loja, ela pegou, tirou uma foto lá, comprando produto, falou, posso postar? Pode. Aí colocou lá para todas as mães do Brasil e tal, sabe, uma foto, você acredita que o ancião X ligou na casa no dia seguinte, mandou pegar aqueles desgraçados, aqueles livrinhos verdes lá, eu esqueci o nome agora, para ver na página tal, porque o que ela estava fazendo errado, foi para ela tirar a foto da página, aí minha esposa teve que ligar nessa loja, pedir para a moça assim, ó, por favor, tira a foto, querida das mães, a gente não comemora, a gente não comemora nada, não faz nada, a vida do céu, isso é um peso aqui na terra, você é morto, você não participa de nada, você não faz aniversário, não faz uma festinha, tudo é errado, tudo é pagão, não tem uma coisa que não tem nada a ver, e pediu para ela tirar, e quando tirar, ela tinha que ligar por mão X, para confirmar se tirou a foto mesmo ou não, se não tirasse, com certeza sofrer as consequências, uma foto, gente, um monte de mãe, não era nem dia das mães, ia chegar aos dias das mães ainda, e eles embaçaram com a esposa, por causa dessa fotinha, e o carão também, ligar para a pessoa, e pedir para tirar a foto, a pessoa, então está bom, ficou uma foto tão bonita, sabe, das duas lá, e teve que tirar, porque, e você vê, na realidade, eles ficam vigiando as redes sociais, sim, não sei se eles ficam, alguém fica e manda para eles, como que, essa loja de cosméticos, um irmão vê, e já imediatamente, eles ligam para você, e faz assim, faz você tirar a foto mesmo, porque você está errado, não está certo, você está fazendo, aí pega aqueles livros da organização, começa a ler para você, acho que é organizados, eu não lembro, nem é o verdinho, não temos mais nada também disso aí, enfim, tudo, e teve que tirar a foto, você vê que eles ficam nas redes sociais, vigiando a vida da pessoa mesmo, é uma coisa absurda, depois você começa a assinar mesmo, pessoal, olha, nós estamos no mês de junho, em todo o Brasil, nós temos as festas juninas, o pessoal está aqui no chat, aqui mencionando aqui, alguns mencionando que foram ou vão nas festas juninas, é muito legal, procure uma paróquia, ou um evento público, onde tem festas juninas, quadrilhas, as comidas típicas, se divirtam, e postem lá as fotos, nas redes sociais aí, os irmãos verem essas fotos, mas é lamentável que uma organização, que se diga dirigida por Espírito Santo, que se diga representar Deus, fica perseguindo as pessoas, fica se intrometendo na vida alheia, não tem lógica, não tem base, simplesmente é ridículo isso, é ridículo. É, não tem respeito nenhum, eles falam que respeita tanto, próximo, mas depois que você caiu na teia deles lá, sua dignidade, tudo tem que ser do jeitinho que eles querem, é o padrão deles, você perde totalmente a personalidade, né? Olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, isso aqui é uma mensagem que eu acabei de receber aqui, não dá para vocês verem aí, mas eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, olha, diz aqui, boa noite Osmanito, é um casal, tá? Estamos muito felizes, na sexta-feira pedimos nossa dissociação, e hoje foi dado o anúncio, agora oficialmente estamos fora dessa seita, mais uma vez, obrigado por dar de seu tempo, e alertar as pessoas do quão destrutiva é a torre que vigia. De vez em quando eu recebo essas mensagens aqui, de pessoas que estão saindo da organização, cada vez mais pessoas estão se dando conta, de que aquele ambiente lá não é para uma pessoa normal, não é para uma pessoa decente, justa, honesta, começa a se tornar cada vez mais pesado, mais sufocante o ambiente, até que a pessoa naturalmente percebe que está fazendo muito mal para ela, e sai. Muitas vezes é preciso só um empurrãozinho, uma ajuda, descobrir algumas coisas. Eu acho que o Leandro Sotiarelli, quando ele se deu conta de que a organização era uma seita, um grupo de controle elemental, isso foi um alívio muito grande para ele, eu tenho certeza. Sim, foi demais, viu? E para você ver, até essa parte de perseguição, tem uma coisa, mandar até se perseguir meu primo e minha prima, coitado deles, eles estavam meio não desanimados, eles se casaram, eu estava tendo a vidinha deles lá, tranquilo, nunca fez nada de errado também, não, você tem que ver, tem que vigiar, se você está fazendo alguma coisa, tem que estar fazendo coisa errada, vai tirar o Espírito Santo da congregação, aquela história toda, né? Se tem alguém, eles falam que perde o Espírito Santo, você fica naquela, então, tem jeito errado. E, coitado, não tem nada a ver, os dois estavam super tranquilos, vivendo a vida deles, e eles pediam para eu me vigiar, contar, eu não sei, eu não fico lá, porque eu não moro assim, moro perto, mas a vida é deles, né? Eu vou ficar lá vigiando o que eles estão fazendo? Então, isso aí eu não ajudei, meu, pode ficar sossegado, nunca farei nada, eles tiveram a vida, eles tranquilamente lá, falei, deixa eles quietos, eles não mexem comigo, estão na vibe deles, né? Estão curtindo o casamento deles, e eles encasquetavam que eu tinha que saber que eles estavam fazendo algo. Falei, meu, isso aí não desrespeita, não sei, eles estão super tranquilos lá. Você vê mais casos de investigação, né? Para saber a vida alheira do primo e da prima, né? No caso ali, né? E eu nem já estava, sabe assim, não macaco velho, é uma coisa que você não sente bem, né? Ficar cuidando da vida dos outros, eles sabem, são adultos, não é bebezinho, né? A gente parece uma criança lá dentro, né? Parece estar numa creche lá, né? Tem que seguir fielmente, ser obediente, né? Eu tanto que falo de obediência lá dentro, né? Aquilo me encasquetava muito, né? Eu tenho que ser obediente, obediência em primeiro lugar, obediência aos anciãos, ao povo governante, se eles pediam, ó, uma coisa que eu fiquei, que me despertou bem, foi bom o que o ancião falou, acho que ele falou besteira daquela vez, se o corpo governante, que é os carão lá da sede lá, pedir para fazer uma coisa maluca, nós temos que fazer. Falei, ah, filho, você vai fazer, eu não vou não. Eu falei, tem coisa errada. Pedir coisa maluca, meu, o que você vai fazer de maluco? Vai ser igual aquela seita do King Jones lá, que morreu, mandou tomar veneno, todo mundo tomou e morreu. Falei, eu não vou não, filho. E falou isso na tribuna, cara. Se pedir uma coisa maluca, nós temos que fazer. Falei, não, eu não vou. Nessa daí, foi, pode ser o que for, pode ganhar magedon, o que for, eu não faço coisa maluca. Já bastava aquela mochila, né? Que ficaram tudo paranoico lá dentro. Ô, naquela história da mochila, eu não caí, não, meu. Você não fez a mochila, não? Fiz nada, eu era muito tonto. Pô, aqueles adultos lá, viajando, negócio da mochila, meu. Não, não. Ó, Ariane, Ariane Fidelis aqui, ela te mandou um abraço, abraço, primão. É isso aí, Tana, é nóis. Você não fez a mochila? Não. Eu cheguei a comprar uma mochila, porque eu precisava de uma mochila grande, até pra viajar, tá? Essa mochila vai ser boa. Mas fazer aquela história, aquelas latas, não fiz. Porque eu, meu, eu não pensava que lá, se for pra vir, o que ia acontecer? Vai acontecer. E eles viajavam. Não, não vai pôr a mochila, vamos subir aqui o passo da bata, nós se escondemos lá em cima, armas barracas. Sabe, umas paranóias. Falei, meu, aí eu olhava aquela irmã idosinha, no canto ali, tinha uma senhorinha bem idosa. Eu falava, mas como? Olha a cabeça desse estejoto. Como vai pôr mochila numa idosa, e sair quase cadeira de roda, no meio do mato, puxando a velha. Falei, não sabe, umas coisas que não tem cabimento, meu. E eles viajavam, né? Na hora que estourar a primeira bomba, as velhinhas, os tejotos ficam pra trás. Fica, coitado. Sai cada um por si, Deus por todos, né? Mas esse da mochila era engraçado, de ver os caras com faca, isso, aquilo, olha a minha faca. Ah, comprei isso, comprei aquilo. Meu, sabe, não dá pra entender, cara. É uma coisa doida, não é? Essa nossa da mochila. E eles viajaram aqui. Eu achava até engraçado, porque eu não entrei nessa vibe deles, sabe? Da mochila. Até que a Bel aqui quis comprar umas marmitas, uns negocinhos. Eu não... Não. Aquilo pra mim não rolou. Não tinha sentido, né? Aqui a Alisilva, ela disse, nós fizemos a mochila aqui em casa, na pandemia, nós comemos tudo. Aí não fizemos mais, hein? Quer dizer, a mochila, pelo menos, foi útil ali na pandemia, né? Meu, assim, onde a gente mora aqui, se for pensar numa catástrofe, alguma coisa, uma chance aqui é mínima. Se estourar a represa até a água chegar aqui, nós já sabemos, porque tá longe, né? E a água, igual nós falamos, se estourasse a água e se espalhando, não ia chegar aqui. E eles já pensavam em tudo isso já, meu. O crânio deles pra... Como fala assim, pra desastre, por amagedon, é muito forte, né? E o interessante é que eles, assim, eles são gananciosos, viu? Porque eles falam, não, na hora que vem o fim do mundo, vai sobrar aquelas casas na represa, eu já escolhi a minha. Anancião foi a minha. Tipo assim, ó a ganância, quem não é TJ, fica esperto, quem tem os bens materiais legais, uma chaca, uma casa boa, eles ficam de olho, viu? No amagedon, vai sobrar tudo pra eles, e eles falam, não, eu vou escolher aquela casa, lá tem jet ski, tem barco, minha casa já tá escolhida depois do amagedon. Meu, sabe, umas coisas, uns papinhos, assim, que eu não entrava na minha mente, eu nem participava. E eles tinham até um grupo de WhatsApp, eles nem colocaram nesse grupo, porque eles viam que eu não gostava desse assunto, sabe? Eles tinham aqueles anúncios de data, sabe? Ficar contando as datas, tudo erróneo, sabe? Não, se a gente somar isso, aquilo, tá bem perto o fim. Meu, falava daquele assunto, sabe uma coisa que não era bem pra mim? Eu não me sentia bem com essas datas dele, com essas catástrofes, essas coisas que aconteceram. Eu saía fora, e eles não me colocaram nesse grupo. Acho que nem eu, nem meu cunhado, porque nós dois não, sabe assim, uma coisa que não, tipo, não fazia sentido, né? A gente pensava, hoje eu nem penso mais no amagedon, já saiu tudo na minha mente, tô livre dessa desgraça que foi na minha vida. Eles ficavam na paranoia e nós dois, tipo assim, saíam fora, falavam, vamos fazer trilha, vamos largar esses caras falando aí, porque, sabe, não tem nada a ver. E eles pensam nisso, cara, que vai sobrar as coisas boas pra ir na amagedon, cara. Cara, eu acho, eu acho ou não, eu tenho certeza que os membros do corpo governante, eles ficam lá nos Estados Unidos com os litros de uísque lá, tomando e sorrindo dessas coisas que acontecem nas congregações, essas loucuras, essas doideiras que eles colocam os pobres servos deles pra fazerem essa mochila do armazenão. E eles fazem, não? E o povo doutrinado faz, né? Vai cegamente, não? E acaba um estudo que fala da amagedon, eles ficam naquela paranoia falando e montou esse grupo aí. O Raymond Victor Franz, ele disse, eles disseram que tinha que colocar um galão de água na mochila você já imaginou o cara sair correndo da grande tribulação do armagedon com um galão de água nas costas? É muito pesado. O mais simples é a gente imaginar os idosos, né? Como que vai ser então? Vai morrer tudo. Não é? Como que um idoso de cadeira de roda ali que mal anda, né? Eles não, eles pensam só neles, que vai pôr a mochila e vamos embora, vai ser salvo. Mas é tudo uma falácia, né? Uma besteira mesmo. É como eu falo, até na minha carta de dissociação que eu escrevi, eu falei, meu, vocês fazem discurso do medo. É só discurso do medo, não é? Só se você estiver ali dentro, você vai ser salvo. E aquela história, pra que isso? Não é? Eu falo assim, vive no medo, esse armagedon, armagedon. Meu, a pessoa não vive o momento, não curte a família, não curte o momento. Fica, não, só lá no novo mundo. Meu, o novo mundo. O mundo é esse, o mundo é agora, o momento é esse. Não tem um outro momento. Ninguém foi lá e voltou, falou que existe. Esse presente que deu, esse paraíso, é agora. O que a gente tá vivendo nesse momento? Depois, o futuro, mas ninguém sabe, ninguém foi, ninguém voltou. Tem que parar com essas paranoias de TJ, de ficar pensando, meu, esquece, viva a vida, curte a família, o momento. Meu, eu tô muito nessa aí, sabe assim, coisa que eu nem, quando você é TJ, você não percebe nada, você só fica naquela nossa torre, reunião, preparar reunião, a vida sua é para aquilo, agora não. Viver o momento, esquecer, se nós, mochila, margedão, tudo falácia mesmo, aproveitar os amigos, a família, as festas que tem, que a gente vê que essas festas que eles tiram da gente dentro dessa seita maligna, são festas que são cultura, é cultura do brasileiro, do piracaense, do batatubense, do pessoal do país, eles tiram a cultura, arranca tudo isso da gente, como que pode, né, a gente ser manipulado, acha um texto lá do fim do mundo, coisa que serviu lá no passado, outra era, e usa isso hoje, e eu vejo isso hoje como tudo uma besteira, tem que viver o momento, aproveitar, ser pessoas boas, respeitar o próximo, ajudar o próximo, que eu acho que isso é muito importante, com pouca coisa, uma refeição, uma blusa, um oi, um abraço, isso é importante, não ser ir lá na casa da pessoa, levar uma bíblia, um folhetinho, achando que está fazendo o bem, meu, a gente nunca fez o bem, quem foi o TJ, quem saiu, quem está saindo, a gente só vai lá, para falar da bíblia, de uma empresa, mas se a pessoa estiver precisando, uma cesta básica, uma refeição, a gente não ajuda, porque se não encher de gente, o salão, isso não concordava, perguntava até para o ancião, nossa, a gente não ajuda de nada, ah não, se a gente começar a ajudar aqui, imagina só, vai ser igual a cristandade, vai encher de gente, olha a ideia, tipo, a gente não podia dar uma cesta, uma ajuda para a pessoa, só levar a publicação, só a revistinha, a gente ajuda em sentido espiritual, mas a pessoa, no momento, não está precisando de uma ajuda espiritual, ela quer um prato de arroz, um saco de feijão ali, uma carne seca para ela mastigar, não, vamos levar a revista, a ideia nossa é sentido espiritual. Ô irmão, já imaginou, ô irmão, eu estou com fome, estou precisando de alimento, você não poderia conseguir um alimento, aí o cara enfia a mão na pasta, e tira uma revista sentinela, tome aqui, um alimento espiritual para você, no novo mundo, você vai levar a comida. E é assim, você vai lá, dá uma revista, um folheto para a pessoa, e a pessoa está precisando uma marmitex para ele almoçar, não é? Para tirar a fome dele do dia. Aí você vê que não tem nada de Cristo, nada de Jesus, e para você ver, é uma coisa interessante, quando eu despertei, que eu fiquei um tempo indo, como que eu ia lidar com toda essa situação, aí eu fiquei pensando, vamos ver se nós é cristão de verdade, algum irmão vai falar de Jesus Cristo na reunião, e eu só não levei o caderno, mas mentalizei bem, acho que eu marquei no celular, eu fui na anotação, se falar Jesus, eu vou pôr um pontinho para ver quantos Jesus. Passou um mês a reunião, ninguém do salão fala de Jesus Cristo. Eu escrevi isso aí na minha carta, eu falei, meu, vocês têm medo de falar de Jesus Cristo. Aí depois que eu entendi toda a história, porque o corpo me desconde de Jesus Cristo de verdade, que não pode aparecer para o CJ, e dentro do salão até falei, todo mundo fala corpo governante, escravo fiel, a organização, mas Jesus Cristo não. Ninguém fala, tem medo de falar, se fala Jesus Cristo que eu contei, falou no começo da reunião, que é na oração inicial, e na oração final. Mas corpo governante foi o top, JW top, só isso que eles falam, o site, mas Jesus Cristo, coitado, ali dentro, está longe, está longe da Simone de Jovã, olha, e se você quiser fazer uma testemunha de Jovã, ficar muito incomodada, quando ela visitar você na sua casa, comece a falar sobre Jesus Cristo para ela. Nossa, ela não fala sobre Jesus, para você ver o que acontece, ela vai ficar muito incomodada, logo vai dar uma desculpa, vai se levantar, e vai sair, porque na organização das testemunhas de Jovã, Jesus não é o Pai Eterno, o Deus Poderoso, ele é apenas um anjo, uma pessoa criada, um menino de recados de Deus. E para você ver como que é lá dentro, eles são tão, uma coisa tão aceita mesmo, tão satânica, que Jesus Cristo não tem divindade lá dentro, mas as próprias publicações, você pesquisando dentro do site deles, Jesus Cristo não tem divindade, mas Satanás tem, Satanás é divino, está escrita, eu não lembro a revista, eu vi no site, na época eu estava pesquisando, nós como podem, eles dão divindade para Satanás, e para Jesus Cristo, não tem divindade, não é divino, como que pode isso, e a gente às vezes escutou isso lá dentro, e nem percebeu, é só depois que a mente é aberta, que você desperta, você fala, nossa, quanta coisa passou batido, nos cancioneira, fiéis e leais à organização, quando a gente escutou aquilo, tem que ser fiel e leal a Deus, a sua esposa, ou a nós mesmos, mas fiéis e leais à organização, nossa, é uma coisa que não tem sentido, quando você está desperto, você vê muita coisa errada, demais, uma atrás da outra, se você observar, se você observar, como alguém já mencionou aqui, nas denominações que as testemunhas de Jeová condenam, eles dão muita atenção às pessoas necessitadas, por exemplo, existem denominações cristãs que arrecadam alimento, fazem cestas básicas, distribuem gratuitamente para pessoas em situação social vulnerável, aqui, por exemplo, onde eu moro, tem uma creche espírita, é um centro espírita, aqui perto, aqui próximo, eles, geralmente, eles fazem, nos finais de semana, sopa, eles fazem sopa, e distribuem gratuitamente para pessoas que estão com fome, e eles também distribuem o quê? cestas básicas para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, fazem isso gratuitamente, a igreja católica distribui cestas básicas, auxilia os pobres, pessoal, cristianismo é caridade, é caridade, não tem aquela passagem nas escrituras que diz que quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor, a palavra, basicamente, significa caridade, o amor cristão, ele é caridade, é o amor baseado em ações, em atos, a gente não vê isso nas congregações das testemunhas de Jeová, quando alguém ajuda uma pessoa que está em situação de pobreza, de dificuldade, esse esforço, muitas vezes, vem das pessoas, dos irmãos, não é um arranjo organizacional, irmãos, vamos juntar aqui, porque nós temos um salão do reino aqui numa área onde tem muitas pessoas pobres, muitas pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, vamos ajudar esta pessoa com algo mais do que revistas a sentinela e despertar e folhetos, vamos fazer sopa todo final de semana aqui para estas pessoas, ou vamos juntar alimento aqui, vamos fazer uma arrecadação aí na cidade toda entre as congregações, vamos fazer cestas básicas e doar para estas pessoas carentes, você nunca vai ver algo assim acontecendo nas testemunhas de Jeová, eu fui TJ por 20 anos, alguns aqui foram até mais, nunca vimos tal coisa acontecer, se alguém fez doações de alimentos, ou ajudou uma pessoa em necessidade, isso foi um arranjo pessoal, pessoas caridosas que tem lá entre as testemunhas de Jeová, porque tem muitas pessoas que fazem isso, e aí falam mal das outras organizações, dizem instituições ou denominações e dizem que elas não são cristãs, mas elas não se comportam como cristãs que afirmam ser, infelizmente é isso que acontece. É verdade, não ajuda em nada não, se tiver uma ajuda é da congregação, mas parte da organização nenhuma, eles não fazem nada para ajudar, nada, 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 é uma coisa muito louca, e entra dinheiro para os caras, se você pegar aqueles congressos, o tanto de dinheiro que faz aquilo, e não compra uma cesta, não dá uma marmitex, não dá nada para ninguém, é uma coisa absurda isso, só ajuda com revistinha mesmo, um estudo lá, uma lavagem cerebral bem feita, e é só isso, mas ainda bem que não estou mais nessa, estamos fora, eu e minha família também, ainda bem que todos, conseguiu abrir a mente, o coração, não foi fácil, foi uma coisa muito, isso aí foi uma coisa maluca na minha vida, gente, vocês não tem noção, às vezes você falando assim, não sabe o que eu passei, uma angústia, um trem ruim, mas ruim, eu achei que sinceramente eu ia morrer, e gente, quando eu descobri tudo isso aí, sabe, que eu andei descontrole, Leandro, eu quero que você faça esse relato para a gente, pessoal, o Leandro, teve um momento que ele se deu conta do que era realmente a organização da Sessão de Javá, ele cresceu lá, ele foi ensinado, ele não conheceu um outro ponto de vista, o que ele conhecia sobre a Bíblia, sobre as doutrinas cristãs, é o que ele aprendeu na Sessão de Javá, ele não teve a oportunidade de ver o outro lado da coisa, mas de repente ele obteve informação e ele começou a juntar as peças do quebra-cabeças, e ele deu-se conta do que era realmente essa organização, e ele vai contar para a gente agora como é que foi todo esse processo, como ele disse agora, não foi fácil, foi muito difícil, ele se sentiu muito mal, muito mal, eu acho que cada um de nós passou por um processo similar, Leandro, fica à vontade para você contar para a gente sobre isso. É, então, aí tem muita mais história para trás desse tempo que eu passei, só que para a gente lembrar tudo, a gente nem quer remoer mais, é bom estar até apagando a minha memória, sabe, quando estou passando para o psicólogo, está me ajudando muito isso aí, a esquecer, viver o momento agora, e nisso aí o que me despertou muito foi na pandemia, sabe, essa nossa ligação que ninguém podia sair mais na rua, tal, e aquele negócio de pesteação de ligação, né, tem que ficar pendurado no telefone, porque na realidade para fazer hora, você tem que fazer o relatório, você tem que mandar lá e eles medem, você pensa que está cuidando da espiritualidade e não está cuidando nada, ele vê seu relatório, tem isso tudo, tem isso, está beleza, então deixa ele de lado, você abaixou o relatório para o seu termômetro, né, aí depois você vai descobrindo tudo como funciona isso, mas beleza, aí nessa pandemia que eu fiquei, caramba, são as ligações, né, aí vinha aquelas cartas malucas lá do Corpo Governante, que não podia, de Betel, né, que não podia falar da onde que veio os números, que é, sem falar, que é a ligação aleatória, e se a pessoa perguntasse, tinha que se conversar e não falar, falei, meu, tem coisa errada aí, falei, não é possível, se eu estou numa organização que ela é verdadeira, diz que ela é de Deus, eu tenho que falar a verdade, ó, eu recebi o número, eu sou de Simão de Jeová, a organização conseguiu esse número em tal lugar e mandou para a gente ligar, mas não, você não podia falar, é aleatório, era uma camuflagem ali, que não sei como a gente conseguia fazer, que eles davam um treinamento para a gente instantâneo ali, você captava, escrevia no papel e você ligava para as pessoas, aí eu peguei a primeira lista, fiz, aí na segunda lista já foi mudando, já tinha que ter um WhatsApp, já montar uma planilha no computador, eu nunca fui fã desse nosso computador, eu sou do sitial, não, gosto de liberdade, coisa simples, facilitar a vida, não monta uma planilha, isso, e aquela história toda, eu falei, mano, esse negócio não está certo, tem que ficar mentindo, está mandando gente mentir, o morador que conseguiu no meu aleatório, eu recebi essa lista, essa lista veio para mim, foi recebida no ancião, para me anotar o nome da pessoa e não, você tinha que mentir na cara dura, para mim, que lá foi mentira, eu me senti mentindo, e eu não sou mentiroso, eles me ensinaram que mentira de satanás, então, eu estou com satanás mentindo, e eu fiquei espertando, na segunda lista, eu falei, mano, eu não vou fazer isso não, não vou fazer, que isso não está certo, e eu vi a turma aqui em casa, todo mundo ligando, naquela, fanatismo, ligando, ligando, e eu já estava mal com aquilo, aí eu falei, vou dar umas pesquisadas, deu umas fuçadinhas, sabe, que lá dentro, você é proibido pesquisar fora do site, é coisa do mundo, você ir para a internet, é coisa do, do diabo, aquela história toda, e eu dei umas fuçadas, e eu vi umas coisas, só que eu fiquei com medão, sabe, não, nossa, não estou fazendo o certo, vou ter que fazer as ligações, e só que aquilo não estava fazendo bem, sabe, na pandemia, eu vinha do serviço, minha mulher pendurada no telefone, eu acordava de noite, minha mulher no telefone, ligando, e naquele computador, o dia inteiro, eu falei, meu, que coisa maluca, está ficando na minha casa, tipo, quase não tinha diálogo, esse, pesteação de ligação, para lá e para cá, o WhatsApp, marcando, aquele monte de papel, escrevendo carta, sabe, uma coisa assim, que você vê que não é de Deus, não tem Deus nisso, né, é uma coisa empresarial mesmo, parecia até um escritório, de uma grande empresa, aqui mesmo em casa, como a esposa, era pioneira, tudo, e nisso daí, despertou bem, meu, e o que eu pude perceber também, quando você é pai lá dentro, as coisas mudam também um pouco, quando até a Manuzinha nasceu, você vê que o tratamento muda, isso aí já foi uma coisa que foi me despertando bem também, sabe, que eles falam para não ter filho, depois você entende a razão, porque você não pode ter filho, né, aí isso me despertou, e eu até parei mesmo, não fiz ligação, fiz a primeira, segunda lista, não mexi, eu falei, não está certo, eu não vou fazer, e via todo mundo meio atrapalhadão aqui em casa, tudo na ligação, e eu desanimadão, eu falei, mano, como que isso aí, aí tinha até o campo também, aquele zoom, e ligando, ligando, ninguém atende, a pessoa exclamava, como conseguiu o número, como você conseguiu, e eu mentindo, eu falei, não vou fazer, não fiz mesmo, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não ter envolvido com essa empresa aí, ligação, parecia um telemarketing, a gente ligando com as pessoas, e eu desanimado, aí um dia eu fui trabalhar, triste, sabe, ruim, porque, tipo, eu não estava fazendo nada para Jeová, aquela história, o relatório meu, assim, pouquinho, porque é um cara que está ativo, participando, né, você não estava fazendo nada, e os irmãos meio cobrando, meio não cobrando, porque é tudo meio afastadão, que é um negócio esquisito na pandemia, e aí passou o tempo, e eu não liguei, e eu fui trabalhar, esse dia, aí, sabe, desanimado, eu falei assim, eu vou subir no mato, lá fui numa montanha alta, se não que eu estava trabalhando, não servei-se uma madeira, aí eu fui com Deus, com Jesus, quando eu estava acreditando tudo isso aí, eu falei, meu, vocês existem, ajuda eu a encontrar um caminho, porque eu não estou fazendo nada certo, eu não quero participar disso aí, eu não acho que é certo, dá um caminho, uma luz para mim, alguma coisa, eu tenho que encontrar a verdade, eu falei, será que é a verdade, que eu estou na verdade mesmo, ou será que não? Ó, esse dia, eu chorei no mato, sinceramente, sozinho, é difícil eu chorar, eu não sou boca aberta, não, e chorei, sabe, uma tristeza no coração, que já tinha visto umas coisas bem assim, que eles falam de aposta, que não tem nada a ver com aposta, é coisa legal, que vai abrir sua mente, a sua vida vai mudar, é outra coisa, aí eu chorei no mato, falei, senhor, ajude, eu não fiz aquela oração repetida do salão, que é tudo padrãozinho igual, fiz uma oração de coração mesmo, sabe, assim, conversando com Deus, com o universo, que ajude, aí fui fazer um outro serviço, em outro lugar, conheci uma pessoa, aí, nunca comentei qual era a testemunha de Jeová, nem comentava nada, sempre fui bem discreto, não era aqueles fanáticos, né, que tinha que pegar a pessoa e dar aquele sermão, os meus amigos escutaram um pouco, que eu fui meio chatinho com eles, mas desculpa aí, aí nisso daí, essa pessoa, eu estava assim, um pouquinho barbudinho, aí eu fiz a barba e voltei, né, no outro dia, aí falou, ela olhou para mim, ah, você fez a barba, eu fiz, eu tinha reunião, ela falou assim, eu sabia que você era testemunha de Jeová, aí eu olhei, mas como assim, não, pelo seu jeito, aí ela falou, fio, ela falou assim, fio, eu fui aí, 30 anos servir, eu com meu marido, falou, pesquise, olha isso aí, ela falou, eles são americanos, ela foi do núcleo, da Nathalie, ela falou assim, pesquise, a mãe dele foi, eu fui, ela não passa de uma empresa assim, eu falei, nossa, essa mulher está brincando, aí as coisas se ligou, sabe, nossa, eu fiz aquela oração, como essa mulher foi testemunha de Jeová, ela falou, é aqueles veião lá, dos anelzão de ouro, e eu meio desconversando, porque eu estava acreditando que aquilo era verdade ainda, e eu falei assim, não, mas não é assim, a gente é tão certo, não, ela falou assim, não, é uma empresa, vai lá, pesquise, tem um monte de coisa feia, tem o caso da Barba Anderson, até esqueci o nome dela, caso de pedofilia, mais de mil e poucos casos, arquivado, aí a avó, meu filho não conversa comigo, que ele está dentro dessa torre, pesquise, bem calminha, ela falou com ele, eu falei, caramba, será que, ouviu minha oração, eu senti, aí eu senti o poder de uma oração nessa parte, do nada apareceu essa mulher, que eu nunca vi na minha vida, que foi uma ex-TJ, muitos anos, que morou nos Estados Unidos, estava no núcleo, na nata ali mesmo, e ela foi lá bem calma, assim, sabe, explicou a situação, pesquise e tal, vai no YouTube, olha os vidinhos, e isso foi, aí eu comecei a ler, pesquisar, igual, aí eu fiquei maluco mesmo, endoidei, aí comecei, baixei aquele livro, Crise de Consciência, do Raimund, e comecei a ler, ler, aí eu falei, meu Deus do céu, como que pode isso, aquele livro lá é muito bom, viu gente, leia que, quem está querendo sair, vai ajudar, aí li uns dois livros, pesquisando sobre aquele PNL, aquele som, isso, aquelas imagens, para que serve, eu falei, meu, essas coisas, eu sou dentro do Salão do Reino, eu falei, meu Deus, o negócio lá é feio, é hipnótico, tem hipnose, som hipnótico, e eu comecei, igual, comecei a prestar atenção, mais na reunião, só que com outro olhar, as coisas que eu estava estudando, fora dos sites, fora da associação, com uma mente aberta, eu comecei a ver, que lá era uma empresa mesmo, e que lá dentro, a gente é hipnotizado, som de cântico, sabe, igual foi quando, não falava de Jesus, não fala nada, você pega aqueles vídeos, Pedrinho e Sofia, não ensina nada de Cristo, Jesus não tem nada, aí começou a abrir a mente, eu falei, que coisa, e eu fiquei doido, aí fiquei maluco, fiquei mal, fiquei ruim, com dor no estômago, dor de barriga, não conseguia nem trabalhar direito, meu, fiquei igual assim, um maluco, até minha esposa falou, Leandro, você está muito estranho, o que está acontecendo, a minha esposa, você tinha pensado, que tinha até traído ela, já tinha, tinha até uma outra família, olha para você ver, quando vai a mente, eu não fiz nada disso, eu estava maluco, por causa que eu estava descobrindo, a verdade ensina a verdade, até tem uma passagem da Bíblia, conheceis a verdade, a verdade vos libertará, e foi isso que aconteceu comigo, eu conheci a verdade, e me libertou dessa seita, me libertou mesmo, só que não foi da noite para o dia, isso aí foi muito tempo, viu gente, fui pesquisando, tendo certeza, falei, mano, eu tenho que ter certeza, do que eu vou falar, eu não posso saber, como que eu vou soltar essa bomba, minha família, um monte de gente, tudo TJ, se eu sair sozinho, eu estou lascado, eu vou ficar para o canto, jogado, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, ninguém vai olhar para mim, porque foi uma coisa muito, muito doida mesmo, muito maluca, aí nisso aí, eu ia lá, conversava um pouquinho com a avó, sabe, jogando umas dúvidas, ela concordava com umas coisas, eu falei, é verdade, eles falam, tanto mundano, mas sábado e domingo, não é estar na casa dos mundanos, batendo, eu falei, a avó está comigo, aí eu falava, eu descobri isso, 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 e a avó, foi uma das primeiras pessoas, minha avó que eu conversei, porque, tipo assim, minha esposa pioneira, meu pai serve no ministerial, minha mãe, minha irmã, todo mundo doutrinado aqui, a minha avó, tipo assim, não é que ela não seja, mas é uma pessoa que eu senti confiança nela, sabe, e o assunto que eu tinha com ela bateu, casou, falei, aí, conversei com a avó, aí, com a avó foi com o meu primo, e com a minha avó foi com o meu primo, eu conversei com eles também, ele entendeu, tal, é o Júnior Queiroz, é o Júnior Queiroz? Não, essa aí é outra, é o Lucão e a Tana. Ah, o Júnior Queiroz, ele disse aqui, ó, eu achava o Leandro muito estranho, eu pensava que ele estava com depressão. É, então, foi essa época que eu fiquei maluco, por isso, até, no vídeo, de maluco é herói, né, porque aí que entra a história da saída, né, que ela foi para trás, aí, nisso daí, conversei com os dois, os dois entenderam ficar de boca branca também lá, falei, beleza, então agora tem três, sozinho eu não estou mais, né, aí o campo voltou, foi bem na época que o campo começou a voltar de casa em casa, e eu já não ia mais, eu já estava em mente que eu ia sair fora, eu tinha que achar uma forma de ajudar todo mundo, né, como que eu vou sair sozinho e deixar o pessoal lá dentro, né, aí eu conversei com os dois, entendeu, aí eu estava na garagem de casa, eu moro na rua do salão, os dois me passam no campo, falei, mas caramba, eu acabei de conversar ontem à tarde com ele, os dois foram para o campo, aí aquilo me deu um desânimo de novo, os dois entenderam que era uma empresa, que não tem nada de Deus, expliquei todas as histórias, o PNL, a lavagem cerebral, as cores que usa de fundo, que é o cinza, que ajuda você a focalizar na pessoa, tal, aquela história toda, que é só estudando que a pessoa vai entender, né, como que funciona na lavagem, e eles, beleza, entendeu, e os dois foram para o campo, falei, caramba, eu não acredito que os dois, está indo para o campo, se eles não querem servir a torre, e está indo, falei, aí, aqui já deu uma tristeza, falei, então está só eu e a avó, aí, nisso aí, fizeram uma festinha aqui em casa, porém, não foi nada não, ela falou, desculpa aí, mas não foi nada não, eu até entendi, não sei porque vocês foram, porque vocês entenderam que lá não valia nada, e vocês foram, mas está bom, tudo tem seu tempo, né, aí, eu conversei com a minha mãe, um dia, ô Leandro, você está muito estranho, e nisso, voltando, eu já não estava indo muito mais na reunião, meio perdendo a reunião, porque já não conseguia fazer mais nada, depois você desperta, né, e meu pai, ô menino, você tem que ir para a reunião, rapaz, Satanás está atrás seu, eu falei, não pai, pode ficar chegado, que eu estou bem, e tal, e eu falei, não, você está muito estranho, esse cara está maluco, todo mundo pensava que estava maluco, porque uma pessoa que não perde reunião, não perde campo, fazia tudo, né, e do nada, assim, um tempo para trás, começava a fazer nada, e minha mãe veio e sentou, estava deitadão no sofá em casa, eu falei, conta o que está acontecendo, não mãe, eu vou falar a verdade para você, nós estamos sendo enganados, minha mãe ficou com a boca branca, mas como assim enganado foi, mãe, é uma empresa, aí contei toda essa história, sabe, que assim, conheci essa pessoa, que era dos Estados Unidos, que falou isso e isso para mim, para mim pesquisar, que lá não tem nada de Deus, é uma empresa, que eles usam os melhores caras para treinar as pessoas mesmo, e contei tudo, e nisso, ela foi, beleza, ela já entendeu ali perfeito, só que ela queria tirar as conclusões, mas ela já estava também, entendeu a situação que estava acontecendo, que nós éramos enganados pela torre de vigia, durante muitos anos, mas minha mãe mais de 20, eu fui 17, 18 anos, e nisso, aí acabou essa festinha, desceu o pessoal, e ela já pegou, foi na casa da minha irmã, que a gente mora tudo grudado, assim, um do lado do outro, praticamente, no mesmo quintal, cada um tem sua casa, mas é tudo, não entra em uma porta, não entra na casa do outro, ela foi lá e contou para a Luana, para a Lu, que é minha irmã, que era a TJM, eu falei, mas meu Deus, minha mãe não sabe de nada, o que ela foi abrir a boca lá, o negócio foi muito maluco, muito tenso mesmo, e daí eu falei, ela está falando para a Luana, e eu vou ter que ir lá, para eu poder explicar tudo para ela, aí eu fui na casa da Lu, e a Luana, eu cheguei lá, com a boca branca também, e aí eu comecei, Lu, nós somos enganados, assim, assim, eles usam isso, é uma lavagem cerebral, eu não passo uma empresa, e ela falou, Lê, você está louco, você está ficando louco, menino, para com isso, ela não aceitava, gente, eu falei, meu, minha mãe não podia ter falado agora, tinha que esperar, sabe, um momento, mas parece que foi tudo para acontecer, foi uma coisa muito rápida, aí, chamando eu de maluco de novo, que eu estava louco, eu não estava bem, você está falando tudo errado, eu falei, eu quero ver você contar isso para o pai, como você vai explicar, porque meu pai, nossa, dá dó, o bicho, era muito certinho, sabe, muito tontinho mesmo, sabe, para ele, queria fazer tudo, agradar, sabe, aquele cara fiel mesmo, sabe, é campo, estudo, ele fazia de tudo pela torre de vigia, dava a sua vida ali mesmo, ele não tinha nem folga, a folga dele é para campo, sabe, aquela coisa maluca mesmo dele, e a Lu falou, eu agora, eu quero ver você contar isso para o seu pai, eu falei, Lu, vai ter que contar, e a mãe vai, e essa conversa, nós começamos umas 10 e meia, 11 horas da noite, nós amanhecemos, para você ver que a gente contando aqui é rápido, mas essa conversa foi eu explicando, e ela chamando de louco, louco, o Júnior na mesa, o Júnior estava branco assim, não falava nem A e nem B, só escutando a história, e aí Júnior, o que você tem para falar? Ele ficava assim, não falava nada, tipo assim, eu não sei o que passava na mente dele, ele ficou só ouvindo, e essa história, gente, das 11, amanheceu o dia, nós falando, e meu pai estava dormindo, ele viu que minha mãe estava deitada com ele, ele descia, como é que eles estão conversando? E nós conversávamos, para não contar para ele a verdade, em cima da verdade, para preparar ele, aí essa aí, a Luana, como que eu tenho afinidade com a mãe, com a Cris, e a Luana tem com o pai, com o Jair, aí a Lu que foi lá e conversou com o pai, o pai, já que estão, que o Lê está falando, é verdade ou mentira, nós temos que pesquisar, nós temos que ir atrás, porque eu acho que ele está louco, ele está ficando maluco esse rapaz, como que ele vai falar uma coisa dessa? Ali é verdade, não tem outro, a Luana, não sei se deles, pequenininha foi no salão, e aí as coisas, foi melhor para mim, deu um alívio, agora a bomba foi solta, soltei a bomba, agora vai espalhar o negócio, e espalhou, espalhou que nessa história, foi 22 pessoas, contando com as crianças, dá uns 24 pessoas, que saíram de uma pancada só, e foi espalhando, um foi falando com o outro, e o pai começou a ver as coisas, coitado, o meu pai chegou a chorar também, ó, para você ver como que essa seita é maldita, né, e o pai chorava, o pai tinha um serviço amarelo, nós contávamos uma bomba para ele, ele ia no chão, sabe, igual uma flor, não está bonita, ele foi assim, foi acabando, agora ele está super bem, nossa, está vivendo a vida tranquilão, o jeitão dele, sabe, voltou o seu Jair, voltando a personalidade dele, né, que lá dentro você perde, né, e nisso, a Lu contou com o pai, e foi um passando para o outro, aí a Bel, que tinha a irmã dela, dentro da congregação também, falou assim, meu, vou ter que falar para a minha irmã, aí contou para a irmã dela, e todo mundo vinha falar comigo, ó, eu sei que eu fiquei, para mim, voltar ao normal, acho que foi uns três meses contando essa história, só que eu tinha que explicar para todo mundo, sabe, o que eu li, todos os livros, o que eu entendi sobre essa organização, eu tinha que fazer um repasse para as pessoas, tipo, em quatro horas de palestra, para poder explicar para abrir a mente das pessoas, e ainda bem que as pessoas entendiam, sabe, aí tinha uma amiga, nossa, muito gente boa, sempre sentava do lado nosso, do Salão Abel, eu vou ter que conversar com ela, não posso deixar ela dentro, falei, tá bom, vamos na casa dela, aí ligamos para o marido dela, aí, ele pegou, falou assim, não, pode vir, ele ficou super feliz, porque ele já sabe, ele é bem amigo meu também, ele já sabia toda essa desgraça, essa seita, e ele nunca contou, por respeito a mim, e só que eu nunca pregava para ele também, por respeito, para não misturar as coisas, porque a gente trabalha junto, com o caminhão, e um respeitava o outro, e no dia que a gente contou que era, na casa dele à noite, para contar essa história, e deu dó, porque ela estava grávida, imagina essa bomba, soltava uma mulher grávida, aí foi lá, a gente conversou, aí ela chorava assim, falei, meu Deus, e eu contando tudo essa história, que é uma seita, que é uma empresa, aí ela falou assim, Leandro, eu não acredito, você fazia parte na tribuna, falava tão bem, da organização, porque lá você fala, lá na frente você tem que falar, vender o peixe lá, e agora você está contando, e ela falou, não, eu estou contando, que eu descobri que é a verdade, ela falou, não acredito você contando, mas ainda bem, que ela despertou também, está super bem, e foi assim, um passando para o outro, e na realidade, nessa história, foi as 20 pessoas, foi criança para o mês, contar as crianças, foi batizado, foi a Manu, foi todo mundo que saiu, e foi assim a história, e de maluco foi herói, porque todo mundo chamava de maluco, que eu estava maluco, maluco, e não era nada assim, só que foi uma temporada muito difícil, sabe, assim, me senti muito mal, porque é igual assim, você está pensando que você tem a verdade, na verdade você não tem nada, na verdade é só a gente mesmo, e nossos familiares, ainda bem que todo despertou, saiu fora, entendeu bem, aí todo mundo já começou a escrever carta, porque eles ficam no pé da gente, quando eles descobrem que tem alguma coisa, eles ficam tudo doidos lá dentro, e ligando para a gente, a gente fez até uma viagem, a gente saiu viajar, vamos sair para a gente pensar, refletir direitinho, criamos o grupo nosso, pensamento do dia, aí todo mundo começou a pesquisar, e todos os pessoal que estavam no grupo, entrou no consenso, viu que lá dentro era tudo uma mentira, a gente vivia na bolha do medo, e na bolha da mentira, e aí todo mundo despertou, e saiu, foi saído mandando cartas, cada semana tinha oito anúncios, outra semana quatro, seis, e foi um bando de gente saindo, eu creio se os outros, que eles me bloquearam na hora, tivesse conversado, acho que ajudava mais gente a despertar, é que foi uma coisa assim, na saída foi muito rápido, sabe assim, coisa assim de, vamos por 20 dias, já foi despertando, tentamos ajudar mais amigos também, ele até entendeu, mas caiu nos gatilhos, porque depois que você entende, tem os gatilhos que usa lá dentro, que entra no subconsciente da gente, que eles trabalham muito nisso, e ele voltou lá, ele falou, cara, não vai, que eles vão pegar você, e ele foi na reunião, não deu outro, não conseguiu, mas a gente tem esperança que ele acorde, ver que a vida é bela, fácil de viver, a gente que complicava a nossa vida lá dentro, não, a vida da gente é simples, para a gente viver, e depois você está fora, você respeita muito mais as pessoas, meu, você olha as pessoas totalmente diferentes, de outra forma, nossa, mudou demais, meu Osmanito, estou me sentindo agora, o Leandro de verdade, vivendo muito bem, sabe assim, em todos os aspectos da vida, mudou muito, parte de julgamento acabou, zerou, porque o TJ, ele julga demais as pessoas, não, tipo, se não serve a Jeová, é um dano, vai ser destruído, se aquele é homossexual, outro, ele também discrimina, não sei lá, uma coisa muito doida lá, não, hoje, coitado, você vai, abraça, conversa, vai numa festinha, fizeram a festinha da Manu também, imagina, ela ia perder tudo a infância dela, conseguindo fazer a festa, que ela amou a festinha, fomos convidados para a festa de aniversário, também gostamos muito, porque, quantos anos sem comemorar o aniversário, agora estamos te reaprendendo a viver, cantar um parabéns, que nem sabia nem cantar parabéns, fica tudo perdido, é igual fala, parecia, a gente era da Arca de Noé, a gente está voltando para o mundo, a gente não vivia nesse mundo, estava na Arca de Noé, a gente é muito ultrapassado dentro, muito fora da casinha. muito, muito legal, cara, muito legal, uma coisa interessante, as pessoas passam muitos e muitos anos na organização das Testemunhas de Jeová, sendo doutrinados, 10, 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma vida inteira dentro da organização, e o corpo governante, a liderança, eles dizem, não acessem material crítico, não conversem e nem deem atenção a críticos que saíram da organização, que são chamados apóstatas, não deem atenção a essas pessoas, não acessem vídeos de pessoas críticas na internet, não acessem nenhuma espécie de material que contrarie o que nós ensinamos. Verdade. Eles têm um medo danado, um medo danado, por quê? Olha, 20, 30, muitos anos de doutrinação, e foi muito rápido, muito rápido, que o Leandro e a família dele se deram conta do engano em que estavam. É por isso que a organização não quer que você, que é Testemunhas de Jeová, que é estudante, que está lá dentro, pesquise fora, porque eles sabem o que vai acontecer. Eles vão tentar bloquear a pessoa, isolar a pessoa de qualquer maneira, para que essa pessoa não tenha acesso a informações externas, porque eles sabem que a doutrina deles é muito fraca, é muito frágil. anos e anos caem por terra em pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias. Quando a pessoa começa a analisar, começa a ligar os pontos, montar o quebra-cabeças, é muito, muito rápido. E nisso aí, esses canais que tem, assim, ajuda demais, se não é os canais, para você pesquisar, entender outro lado da história, porque lá você vê só um lado. Teve até um ex-ancião, ajudou muito, conversei com ele na época também, ele até fala assim, Leandro, o ancião não é amigo, não vai lá que ele abriu o coração para ele, tudo que você sabe, porque depois que você descobre tudo, você quer até meio debater com o ancião, agora eu quero vir falar para mim, que agora eu sei de tudo, eu quero ver ele desmentir. Ele falou, não faça isso, que o ancião não é amigo. Se eu fizesse isso, já fosse lá querer debater, meu, é perca de tempo, eles doutrinados, eles vão o que o livro deles fala, eles não vão pelo coração, pela amizade, pelo tempo que você trabalhou lá, ele vai ver o que o livro da organização, o livro dos anciãos falam, eles vão olhar aquele ponto e vai aplicar em você. Dane-se sua amizade, seu tempo, o que manda é o livro, eles não têm uma coisa assim, que não, vamos ajudar, eles querem te tirar logo, te bloquear, para não arrastar mais gente. E nessa época também, quando estava saindo, fui até despedido de um colega meu, muito amigo, a gente saia muito junto, mas ali não teve jeito, porque é novão na seita, o PNL, a Neuro Linguiça, e está muito forte nele ainda, sabe? Aí eu falei, mano, eu estou saindo, eu falei para ele, não fiz nada de errado, nunca fiz lá dentro, nunca mexi com nada dos outros, nunca fiz um pecado, fiz tudo o que é certo, que eles pedem lá dentro. Aí eu me despedi, né? Pô, meu, óbvio você ver como que é a mente de Tejotiana, né? Mas agora, você vai sair agora, o fim está perto, está tão próximo, vai sair, fake fim, esquece, finca, porque lá, a bolha do medo, isso aí, desprende lá você com o fim, né? Ele se segura, eu falei, não, não, pode ficar sossegado, mas onde você vai se congregar essas coisas, sabe aquelas paranoicas de crente mesmo, que não tem nada a ver? Eu falei, meu, fica sossegado, relaxa, eu falei, meu, você é um cara novo ainda, você tem uma vida inteira, pesquise, só que ele assim, não deu brecha, porque a esposa ficou perto, se ela tivesse conversado com ele, mostrar um pouco da realidade, como funciona, acho que eu ajudava ele também, aí como a esposa também é muito, doutrinada, aí não teve como, mas fiquei muito triste não ter ajudado essa pessoa também, eu queria muito, sabe? Ou que ele entendesse, a situação, né, mas você vê, quando a pessoa está doutrinada, no início ali da doutrina, ela quase não dá brecha, né, ela já começa a encarar, eu percebi ele, eu como um apóstolo na casa dele, já percebi, mesmo não ter dado o anúncio, eu já senti que ele já me, já me viu com outros olhos, não? Tipo, opa, o Leandro está com a ideia errada aqui em casa, e tipo, eu fui como um amigo mesmo, não fui nem como TJ, nada, eu já fui na amizade mesmo, para querer ajudar, mas quem sabe um dia ele desperta, né, começa a enxergar esse monte de mudança, essas coisas, nada a ver aí, vai que dá um, na mente dele, né, esperamos, né, mas foi isso aí, Osmento, foi uma coisa muito maluca mesmo, certeza que essa oração que foi, as pessoas que não estão entrando na vida, né, do nada, foi aparecendo as coisas, um quebra-cabeça encaixando, e fui atrás, pesquisei, li muito, eu até chamava a Bel, eu estava lendo uns livros, ô Bel, ajuda aqui, eu não estou entendendo, eu dava um de João sem braço, sabe, e ela fala assim, eu não vou ler, porque ela já estava desconfiando, que eu estava, tipo, pesquisando, eu estava saindo fora, ela falou, não quero ver essas coisas, eu falei, meu, a Bel vai dar trabalho, para sair, ela deu um pouquinho de trabalho, resistiu, mas no final, ela viu que não tinha como permanecer ali, que todo mundo tinha despertado, ela foi uma das últimas aqui em casa, aí ela viu, falou, meu, para mim não dá também, chega, deu, chega dessa mentira, e foi vida que se seguiu, mas foi uma coisa assim, bem, bem maluca mesmo, hoje, agora, estou bem, estou voltando, Leandro, sou serele de volta, acabou, eu acho que, desculpa, para os amigos aí, os familiares, teve paciência, a gente se afastou na época, de não participar em nada, porque é sempre a casa da avó, foi uma casa muito movimentada, sabe, tipo, era final de ano, todos os familiares vinha, aí entrou essa bendita seita, e maligna seita, entrou, que espalhou todo mundo, acabou, agora está voltando de novo, o rancho da dona Terezinha, que a gente chama, que sempre teve Natal, ano novo, sabe, família reunida, e essa seita separou, para um bom atemporado, uma judiação, como que ela faz, ela destrói família, eles falam que, vem ter uma vida familiar, uma baita mentira, ali destrói famílias, irmão que não conversa com irmão, pai que não conversa com filho, é uma desgraceira total, e eles escondem isso, escondem isso na cara dura, e fica aquele cartaz no carrinho, quando vocês verem, como ter uma família feliz, pergunte, se aquele fulano conversa, com a irmã dela, pode ver que às vezes tem um desassociado, não conversa, da própria família, ele sai com o carrinho puxando, para ter uma família feliz, e o próprio irmão, pai com filho, às vezes não conversam com o outro, e quer pregar para uma pessoa, para ter uma família feliz, ali já é uma mentira, já na cara dura, e muitas outras, que tem que, não tem fim, é uma coisa desfrutadora, de famílias. É complicado mesmo, eu percebi que, a melhor, a melhor época, para você ajudar, testemunho do Jeová, é quando você ainda está lá no meio, não é? Porque, por exemplo, você, o Leandro, ele descobriu, ele começou a pesquisar, mas só que ele ficou na dele, ele, era difícil, digerir tudo aquilo, ele parecia que estava louco, porque tinha muitas coisas, na mente dele ali, mas ele ficou na dele, ficou tranquilo, esperou o momento apropriado, começou a conversar com pessoas da família, que era mais fácil, de receberem aquela informação, primeiro a avó dele, a primeira aliada foi a avó dele, depois, ele conversou com a mãe dele, e em seguida, os outros familiares, foram um por um, analisando o que ele tinha a falar, isso foi essencial para que essas pessoas saíssem todas juntas, e eles ainda tomaram a decisão de ajudar outras pessoas, que não eram da família, mas que eram amigos, as chegadas, e conseguiram ajudar muitas pessoas, contando com a criança aí, 24, mais de 24 pessoas saíram desta seita, o interessante, Leandro, sabe, que você contou, é que aconteceu algo muito parecido comigo, que aconteceu com você, porque você disse que foi para um local isolado, e fez uma oração, e fiz, acho que foi a oração mais verdadeira da minha vida, pediu ajuda, pediu ajuda, você sentiu que tinha alguma coisa errada, aconteceu a mesma coisa comigo, porque teve uma época, eu era ancião, e aí por causa do meu trabalho, das minhas dificuldades, a negligência de anos e anos, acabaram pesando em uma família crescente, e eu tinha muitas responsabilidades, eu me afastei do meu cargo de ancião, mas porque tinha muita coisa que eu não concordava, tinha alguma coisa errada, era como se alguém dissesse, olha, tem alguma coisa errada, para, analisa, pensa, e eu estava, eu estava pilotando a minha moto, para visitar clientes, em outros municípios, eu trabalhava para prefeituras, e em uma dessas viagens, eu parei em cima de uma subida, bem alta, parei a minha moto, encostei, e olhei para o céu, o céu estava muito azul, tinha umas nuvens bem bonitas, eu fiquei um tempo olhando para aquelas nuvens, e fiz a mesma oração que você fez, a mesma coisa. A oração de coração, sincera, diferente, sincera, a mesma coisa que você fez. Aí, o que acontece, cara? Quando eu volto para casa, alguma coisa me incentiva a pesquisar, a ter a coragem de ir na internet, e ver o outro lado, que eu não tinha visto. eu comecei a fazer exatamente isso, aí, meu... Foi igual, se for ver, foi bem parecida a história da nossa mãe. Muito parecido, muito parecido. Muito parecido. Só que aconteceu a mesma coisa comigo, que aconteceu contigo, porque as pessoas pensavam que eu estava doido. a minha ex-esposa, a minha filha, membros da congregação que me conheciam, o meu gerro, o pessoal deles, pensaram que eu estava louco, porque eu parecia, realmente, eu parecia que eu estava louco. Quando eu descobri... Eu fui taxado como louco. O Lê, você está louco. Abel, Leandro, você não está bem, o que está acontecendo? Eu fiquei malucão, fica doido, porque você descobriu a verdade em cima da verdade. Nossa! Que é uma coisa muito... É igual eu falei, é uma coisa maluca na vida da pessoa. Só teve uma coisa que eu fiz bem diferente de você. Hoje, eu faria muito diferente. Eu faria igual o Lê fez. porque eu não soube reagir da maneira correta, ter paciência, ter calma, me manter no meu canto e, aos poucos, tentar ajudar os membros da minha família a reconhecerem ou a descobrirem o que eu descobri, a se dar em conta de que era uma seita. e a minha reação acabou afastando os membros da família. E aí, eu fui desassociado também, porque, desassociado assim, eu me dissociei. Eu fui afastado. Porque as pessoas ficaram sabendo. E eu era um cara assim, que eu não me escondia. Eu nunca me escondi. Então, eu acessava vídeos apostas, material apostas, sites, e eu colocava comentários com o meu nome. Você acredita que eu nunca acessei? Eu não, eu tinha um medo que eles colocavam para não acessar. Eu nunca fiquei fuçando. Foi depois que, nessa pandemia, que eu achei que as mentiras dos telefonemas que deu uma despertada, né? Isso. Mas eu nunca fui debater, sabe? O pessoal fica debatendo data, aquelas coisas, tudo, aquelas falcatruas deles lá, de 1914, eu nunca fui de debate, sabe? Eu sempre fui na minha. No meu caso, no meu caso... Depois que eu descobri tudo isso, falei, meu, como que pode a gente ser tão trouxa, ser tão enganado assim? Aí, o meu medo maior foi ficar sozinho. Falei, meu, eu fiquei sozinho. Eu não ia mais, eu não conseguia mais ficar no salão. Você começa a escutar aquele papinho tejotiano, aquelas tudinhas, aquelas coisas, e fala, meu, não tem nada de Deus. Porque depois você desperta, você vê com outros olhos, né? A sua mente já não está mais naquele, travada naquilo, né? E meu medo maior, falei, não, eu estou sozinho, eu estou lascado, mas ainda bem que a família está junta, né? O mais importante é isso, né? Uma coisa que a gente deve fazer, olha, se você está dentro da organização, se você é uma testemunha de Jeová, ainda ativa, você já se deu conta de que é um engano, que é uma seita, então, tenha calma, tenha paciência. Se você tem membros da família, se você tem a esposa, o marido, filhos, alguns amigos bem achegados, pense em como você pode ajudar essas pessoas. Procure, dentre todos eles, as pessoas que possam ser mais suscetíveis à abordagem, como você vai abordar, procure provas realmente convincentes, então... Tem que saber explicar, né? Para as pessoas. Procure ajudar, faça orações para que você seja ajudado espiritualmente a agir da melhor maneira, aos pouquinhos, tenha paciência, né? Alguns meses, podem ser essenciais para você tirar a sua esposa, tirar os seus filhos, pais, parentes, vizinhos de lá. Aí, depois que vocês tiverem feito um arraso na congregação, que... Bom, daqui a gente não pode mais, a gente ajudou quem a gente poderia, aí sim vocês podem se dissociar. No caso do Leandro, eles poderiam ter ajudado muito mais pessoas, mas aí os anciãos se deram conta de que tinha alguma coisa errada acontecendo. Ah, eles ficaram correndo em pé aqui, né? Porque viu que... Não é para investigar. Investigação, a ligação, meu telefone tocar toda hora, sabe? E nessa viagem, tipo assim, foi uma viagem para pensar, né? A viagem do pensamento do dia, né? E, coitado, não parava. Porque uma pessoa que não perde reunião, servo de conta, né? Faz parte, presidente de reunião, isso, aquilo. Faltando, opa, tem coisa estranha, né? Porque é uma pessoa ativa de identar na parte mecânica direto, né? Se falta, já desfalca, né? Aí nisso eles perceberam, certo? O irmão X veio conversar. Aquela mesma historinha que eles gatilham, né? Não que você é muito especial, isso. Aí eu falei. Irmão, eu não sou especial não, amor. Eu sou igual a todo mundo. Aquele especial, todos somos especiais. Para pôr aquele ego na gente. Não, eu sou especial, então eu tenho que ficar aqui. Não, não tem, sabe? Você vê que é uma neurolinguística, né? Aquelas gatilhas que usam, né? Que quando você está desperto, já não pega mais, né? Porque quando você está adotrinado, você escutar aquilo, ah, não, eu sou muito usado aqui, eu tenho que ficar aqui. E não, você vê que são todas as frasezinhas, todas iguais, né? Aí todos mandaram mensagem para mim, parece que copiou e colou, dá até dó de ver as mensagens guardando. A mesma mensagem, eu posso falar um minutinho com você? É uma coisa bem rápida. Quero falar um pouco. Quando o ancião mandou a mesma mensagem para mim, ou não foi uma mensagem de coração, ou, Leandro, ligasse mesmo o telefone, né? Aquela mensagem repetida, meu. Sabe? A francês é uma. A francês é uma. Porque eles têm o grupo deles de ancião no celular, no WhatsApp, né? Vamos mandar mensagem, eles copiaram a mensagem, todos mandaram a mesma mensagem. É típico, é típico. É como os papaios. É um robô. É um robô falando. Eu falei, meu, não tem amor nenhum, né? Podia mandar uma mensagem, mesmo escrito, um texto, alguma coisa. Um minutinho, que era fato, irmão. É só um minuto. E querendo que eu descesse para o salão. Eu falei, eu não vou mais, minha carta está aí. Acabou, né? Que agora estão recrutando aqueles anciãos novinhos, né? Que é um pouquinho mais, que está no campo, tudo pega aqueles novinhos, dá até dó. Pô, vou te falar uma coisa para você. Ancião. Eu vim aqui, acho que um ano, um ano e meio de ancião. Gente boa, demais, rapaz. Não tem nada contra, mas dá até dó, né? Um escravo novo, zero bala, para eles tirarem o couro dele lá dentro. Veio falar comigo, não é que eu tenho experiência, que eu sei, mas, meu, eu tenho 17 anos de dor. Vamos supor que ele tenha aí 10 anos e um ano de ancião total. Vai falar uma coisa de coração, quer ver? Ele vai falar do coração. Eu vou ler aqui para você no livro, olha o que a organização fala. Meu, veio falar de organização, o senhor está fora. O cara tem que se expressar o seu sentimento, o seu coração. Eles não conseguem. Eles querem ler livro, pegar o perspicaz, o verdinho, né? Olha o que fala aqui, a página tal. Olha, isso, isso. Eu falei, mas isso você quer falar? Eu falei, meu amigo, fala uma coisa de coração. Não consegue, né? Eles não têm sentimento, né? É um robô, né? Eles falam o que a organização quer. É uma... Dá até dó. Falar a verdade. Deu dó, cara. Pegar aquele monte de carta e ir embora. Sem saber o que falar, porque veio um robô no piloto automático aqui, né? Pegar as cartas. Se fosse hoje, eu nem teria escrito essa carta. Eu escrevi para parar o enchimento de saco mesmo, porque eles iam ficar no meu pé, né? Mas você vê que... Não tem nada a ver, né? Tudo uma coisa de empresa mesmo, essa carta aí, de dissociação, né? É verdade. Olha, tem um detalhe aqui que foi deixado num comentário aqui que eu quero destacar. Às vezes você descobriu que a organização é uma seita de controle de enganos e você quer tirar parentes que estão lá dentro. Só que pode ser que eles estejam muito bitolados, mentalmente muito presos ainda na organização, incapazes de dar ouvido a qualquer coisa que você possa tentar trazer a eles. A Francisca Belitava, ela disse que conhece um rapaz que tem mais de quatro anos que está lá dentro, esperando a família sair. E essa pessoa até está depressiva. Então, alguns dificilmente vão acordar em determinadas circunstâncias dentro da organização. Não espere, tente fazer alguma coisa. Se você não conseguir, se você, com toda paciência, com todo amor, com todo cuidado, você não conseguir bons resultados, cuide da sua vida, cuide de si mesmo, vá viver a sua vida, vá estudar, vá trabalhar, vá passear, vá viajar, se afaste, se torne inativo, porque senão você vai fazer o quê? Você vai ficar depressivo. E fica, hein? Tem muitos lá dentro, né? Você vai ficar lá e vai dizer assim, poxa, eu não consigo tirar o meu pai ou minha mãe, meus irmãos dessa seita, e você vai ficando triste porque você não conseguiu fazer isso. Se afasta, vá viver a sua vida. E quem sabe, com o tempo, a mente dessas pessoas não amoleça, o coração dessas pessoas não amoleça e elas comecem a abrir janelas, oportunidades para você mostrar a verdade para eles. mas é isso aí que a gente tem que fazer, aproveitar as oportunidades enquanto elas... aparecem, né? É onde elas aparecem. Mas vamos viver a nossa vida, gente. Não é não? E a vida é boa de se viver, né? A gente que complica lá dentro. Não, é tão fácil viver, a gente fica... querendo achar a sarda para se coçar, só se ter jota. Uma coisa que o Leandro falou foi que ele fez acompanhamentos psicológicos, não foi, Leandro? Não, estou passando ainda. Então, ele se ajuda a esse trauma, né? Que ficou um trauma, né? Isso aí não vai apagar. Mas já ajudou bastante, sabe? Uma coisa que me ajudou, que o psicólogo falou que eu não estou mais doutrinado. Meu, mas me deu um alívio isso aí, cara. Porque acho que quando eu fui, eu estava doutrinado ainda, né? Ele sabe a linguagem corporal da gente, o jeito que a gente fala. Pô, meu, eu já fico feliz se você não está mais doutrinado. Falei, ô, meu, que beleza, que notícia boa. Porque a gente era doutrinado, né? Com certeza. Ainda bem que não estou mais, estou melhorando, estou uma sessãozinha só, estou achando bom e logo, logo, estamos zero de novo. Muito bom. Viver a vida, curtir a família, a filha, os amigos e a vida é essa, né? Eu quero mandar um abraço para a Isabel, que é a esposa do Leandro, a Bel, aí, vou mandar um abraço para a filhinha deles, a Manuela, a Manu. Um grande abraço, estou muito feliz, as crianças agora podem ter o amor. Obrigada, Manu, o pessoal passa, nem olha para ela, não foi nem batizado, nada, já pequenininha, já tem o tracismo com ela já. E não foi batizada, não era testemunha de Jeová, mesmo assim, ela foi pequenininha no salão, né? Desde o... Ela nasceu dentro do salão, praticamente, né? Até quando a Bel ficou grávida, você vê o pessoal, como não tem sentimento, né? na gravidez dela, ela fez o curso de pioneiro, ninguém conversou com ela, cara, no curso, uma pessoa só foi lá e deu um oi na gravidez dela. Mas como assim, sua gravidez foi planejada? Claro que foi, não. você vai engravidar do nada um casal que está 20 anos junto e engravidou do nada. A gente tinha, né? Porque lá dentro falava a gente não ter filho, né? E a gente foi contra e teve filho. Porque lá vinha muita orientação para não ter filho, porque o tempo do fim está aí, tem que trabalhar mais na obra do reino, né? E ela fez o curso de pioneiro, ninguém conversou com ela, cara. Ela se sentiu muito mal, sabe? Aquelas irmãs lá, né? Tipo, vê uma pioneira grávida, olha o preconceito desgraçado, ela... Olha, eu vou colocar um vídeo. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, pessoal, olha. Sendo aos montes. Olha, eu vou colocar um vídeo para vocês aqui. Agora, até menores de idade podem ser escravotários do corpo governante e trabalhar de casa. 17 anos agora. 17 anos. Olha só o que esse cara aqui está falando, representante da sociedade. Pequenas reformas estão acontecendo aos montes. Já concluímos 900 projetos desse esse ano e ainda vamos concluir muito mais até o fim do ano. E precisamos muito de ajuda para isso. Se você é jovem ou de qualquer idade e quiser apoiar esse tipo de obra, também tenha sempre a sua petição DC50 alinhada, atualizada. O requisito para participar nessas obras é ser um publicador ou publicadora não batizado e ter 17 anos. 17? É isso mesmo. 17 anos. Quem tem uma petição DC50 e tem mais de 17 anos pode receber um convite para apoiar alguma obra. E isso está sendo muito bom. Veja o que o encarregado de grupo... Então, quer dizer, agora, você só precisa ter 17 anos de idade e ser otário para trabalhar de graça para a organização, porque o fim do mundo, o Armagedon está bem aí, mas eles estão aí com meio mundo de construções, precisando de gente para trabalhar nessas construções, construir mais salões do reino para vender, porque eles estão vendendo muitos salões do reino. Vão vender e vão construir mais, vão vender. e agora a organização da Torre de Vigia é simplesmente uma construtora, uma imobiliária internacional enchendo os cofres de uma organização americana que, como o Leandro falou aqui e descobriu, é uma empresa, uma empresa internacional que arrecada milhões, bilhões de dólares ao redor do mundo aí com o trabalho escravo, o trabalho voluntário de você que é a testemunha de Jeová, tá bom? Que acha que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo a uma organização humana e a homens que são vigaristas religiosos. O objetivo deles é um só, como de muitos outros líderes religiosos que eles condenam. Dinheiro, muito dinheiro. Demais, né? Demais. E a gente, nossa, quantos salões não ajudei a construir, aquela febre quando teve de construção? Meu Deus! O que a gente sabe fazer? Serviço de pedreiro, um monte de coisa, né? Trabalhei demais, de graça, hein? Você vê só de servo, de conta, quantos anos de contador, porque a gente é um contador de graça, né? Cuidar das finanças ali, aquele monte de papelada, isso, aquilo. Tudo para a empresa, né? Mas ainda bem que estamos livres dessa seita, né? Estamos bem... bola para frente agora e já foi, né? Mas você vê que agora estão até recrutando os pequenos, né? Porque 17 anos, não podia, né? Tinha que ser 18, isso, aquela história toda. O pessoal está sumindo todo, vamos pegar os jovens, nós vamos perder eles também, porque ninguém quer, todo mundo está acordando, né? Não é possível também que todo mundo vai ficar cego nesse negócio, né? E olha, tem uma caixa, tem uma caixa secreta aí nos salões do reino para ser aberta em novembro, mas o pessoal já sabe o que é. É um Notícias do Reino. Um folheto novo, né? Um folheto novo que vai ser distribuído aí num grande projeto, uma distribuição mundial, sei lá, desse folheto, Notícias do Reino aí. O objetivo é fazer discípulos. Aliás, esse é o tema dessa campanha. Faça discípulos para Jeová. Por quê? Porque saiu muita gente e está saindo muita gente. O corpo governante está vendo que muita gente deixou de ser bobo, se afastaram, eles perderam muitos voluntários, muitos escravos, muitos membros e estão saindo muitas pessoas. E tem um detalhe, tem pessoas que estão lá dentro, mas já saíram da organização. São os chamados PIMO, ou P-I-M-O, da sigla em inglês PIMO. Quer dizer, fisicamente dentro, mentalmente fora. Tem muitas pessoas dessas que estão lá dentro, mas não apoiam mais a organização. Estão lá apenas por causa de membros da família que estão. Então, eles sabem disso. Então, o objetivo deles agora é conseguir mais adeptos, mais escravos e vão colocar os que estão lá para pregar, para ir no serviço de campo, fazer campanha, para buscar pessoas. Mas eu acho, sabe, Leandro, que eles deveriam, já que está difícil conseguir membros lá fora, porque é complicado, as pessoas não são mais bobas e tem a internet e tem tanta informação aí, eles deveriam, era fazer filhos, liberar agora para os irmãos de fazerem filhos à vontade, porque aí vai ter discípulos, né? É, aí cresce lá dentro, né? Ou então, libera o sexo antes do casamento. Pode ser também, vai ter essa mudança aí, né? Vai ter muitos novos discípulos, mas a gente está brincando, né, pessoal? As maiores vítimas dessa organização, infelizmente, são as crianças. Dá uma dó, né? Perde a infância totalmente, né? Sou uma criança, não poder na escolinha, uma festinha, igual teve a festinha junina, a Manu dançou, eu ia perder tudo isso dela, cara. Vai ter quantas festinhas eu vou ver ela dançar? Quatro, cinco festinhas, depois ela vai estar maiorzinha, não vai querer mais dançar, eu ia perder isso dela, hein? Né? Uma festinha de aniversário, uma festinha da amiga. Meu, que idiotice, cara, você foi beleza. Eu vou colocar, eu vou colocar mais dois vídeos aqui para vocês verem um negócio aqui. Olha só que interessante. Olha só. Esse casal aqui, tem essa irmã aqui que ela tem um problema de saúde gravíssimo, só que esse aparelho que ela utiliza é muito caro. Alguém tinha que comprar esse equipamento, esse aparelho para essa irmã, poder ter uma vida um pouco melhor. Quem iria pagar tudo isso para ela? Quem iria comprar isso? Será que a organização da Torre de Vigia iria fazer uma campanha mundial para comprar esse equipamento caríssimo para ela? Congregações iriam se juntar para fazer isso? Vamos ver quem foi que deu esse aparelho para essa irmã, hein? Impressionante. E que bom que você pôde contar com a ajuda da sua irmã também. Agora, Rainer, como vocês conseguiram esse aparelho? Quando você tem a doença ela, ou a doença de Luguerin, como também é conhecida, o Estado paga por todo equipamento necessário. E no nosso caso, o aparelho e tudo o que ela precisa pode custar mais de 18 mil dólares. Então, podemos dizer que é incrível o que o governo faz por nós. Que presente de Jeová! Vocês viram aí, pessoal, quem foi que deu gratuitamente esse aparelho para a irmã aí? Foi o governo. Eles disseram que o governo é um presente de Jeová. Mas eu quero mostrar para vocês um outro vídeo aqui onde eles falam de maneira diferente do governo. Olha só. Taca o pau só, né? O TJ no governo. Se preocupa. Olha. Testemunhas de Jeová se preocupam em obedecer as leis do país. Agora, o governo cortou o nosso subsídio, sendo que existem mais de 700 comunidades religiosas que ainda recebem essa ajuda do governo. Essa decisão é inconstitucional e um ataque sem igual à liberdade de religião na Noruega. Com a ajuda do novo escritório para a liberdade de adoração, estamos defendendo nossos direitos. ao mesmo tempo, estamos tentando conversar com as autoridades sobre isso e estamos orando para que essa situação possa ser resolvida de modo amigável. Cara, aqui eles estão falando mal do governo, dizendo que o governo cortou os subsídios. Para a Cícero Simão de Javá, o governo é de Satanás e o Diabo. Mas por que que o governo cortou o subsídio? Tadinho, né? Cortou os subsídios da organização da Torre de Vigia na Noruega. E eles estão reclamando, ah, mas as outras religiões aí estão ganhando dinheiro. E nós não. Várias outras denominações estão recebendo ajuda, subsídio do governo e nós não. Cortaram o nosso. Mas por que? Tadinho deles, né, Leandro? Mas é porque eles investigaram as testemunhas de Javá. E todas essas atrocidades aí que muitas pessoas passam dentro dessa organização foi objeto de investigação das autoridades da Noruega. Então, o que que eles fizeram? Olha, se vocês não querem mudar as regras de vocês, nós vamos cortar os subsídios de vocês. E cortaram mesmo. Agora eles estão se doendo. O governo é uma mãe, ajuda, mas eles falam mal do governo. Vão até montar um escritório lá para liberdade de adoração, entre aspas. É um meio deles conseguirem benefícios para eles, mas para os outros eles não querem, não lutam pelos direitos dos outros. É lamentável. Na verdade, sempre está com o pau, né, nas outras religiões também dá até uma dó. Eu falei, tem essa minha carta, eu me sinto mal, né, porque você escuta lá um discurso e fala mal disso da outra região, a pessoa da católica, isso, aquilo. Meu, para que necessidade tem de ficar mexendo do governo, que é um governo falho, de satanás, isso, e precisa, né, na pandemia. Quem que ajudou os brasileiros? Não foi o governo? Teve que dar o auxílio, senão o todo mundo morreria de fome? Vê se a organização ajudou alguém. Não mandou um real para ninguém, não mandou nada, né, e o que foi a ajuda? Veio do governo e eles falam mal, né, como que pode o povo feio, cara, é muito feio, cara. Depois você está fora, você fala, meu Deus, onde que eu estava, né? É uma coisa que as testemunhas de Jeová que saem dessa organização fazem e deixam de ser testemunhas de Jeová, agora elas podem escolher representantes políticos, representantes do governo. Elas podem exercer o papel de cidadão, que é participar das eleições. As testemunhas de Jeová, elas são proibidas, proibidas de escolher um candidato e votar nesse candidato. Não podem. Embora o voto seja secreto, eles coagem, pressionam os membros e eles acabam votando em branco, anulando o seu voto, não escolhem candidatos, porque a organização afirma que os governos do mundo são de Satanás e o Diabo e se você escolhe um governante e vota em alguém que você escolheu, você está apoiando Satanás e o Diabo e não o governo de Jeová. É isso que eles falam dos governos. É isso, querida, gente, o negócio da bandeira também, não pode ter nada de bandeira. Tem uma coisa curiosa, aconteceu comigo, bem rapidinho isso aí, agora para finalizar. Eu comprei uma jaqueta para andar de moto no frio, aqui é muito frio no inverno, tem aquela neblina, aquela acerração e na marca da jaqueta vinha uma bandeirinha do Brasil aqui do lado, mas vinha bordado, sabe? Aí estava na padaria pegando um pãozinho em encontro com um ancião de seu lado, ele viu que essa jaqueta nem reparei essa bandeira do Brasil, ele olhou, irmão, está vendo essa bandeira? Ah, aqui, nem vi, sabe assim? Melhor você tirar que isso é idolatria. Meu, você viu que eu fui lá e arranquei a bandeirinha do Brasil da jaqueta? Olha que coisa, não é? Mas se você tivesse dito para ele assim, irmão, eu vou colocar aqui a bandeirinha da JW, aí pode. Aí pode. Eu até, na carta eu falei também desse símbolo JW, vocês idolatam o site JW, tudo JW, aí o que me revoltou foi isso, porque depois que eu descobri no Chile que eles têm que usar a bandeira lá que paga a multa, que lá foi o fim, aí as coisas foram se encaixando, sabe? O cara me enchia o meu saco, uma bandeirinha de nada na jaqueta do Brasil que eu nem percebi quando comprei, ele fez eu tirar e o tontão que foi lá e tirou. Peguei a tesourinha, desbordei tudo a bandeira, olha que besteira, né? É umas coisas que você vai lembrando e fala, meu, a gente é muito tapado demais, muito obediente, né? falou que é a idolatria. Aí no Chile usa a bandeira, né? No salão do Reino Estiada lá. É, porque senão paga a multa, então coloca... Vai mexer no bolso dos gringos, né? Gente, é uma empresa e você está trabalhando de graça, sendo um escravo e você não vai receber nada. A única coisa que você vai receber é só um futuro destruído. Leandro... E não vai viver a vida, né? Você fica preso, você não vê nada, não respeita nada, fica vitolado a vida inteira lá. O Giliard está perguntando aqui se você já foi da língua de sinais, mas eu acho que não, acho que talvez ele... Não, ele não foi, né? Da língua de sinais, né? Não, não fui não. Muito bom. Olha, Leandro, eu quero que você deixe uma mensagem final aqui para todos nós, tá bom? Fique à vontade. Beleza, quero agradecer todo mundo aí que assistiu e aquele que está pensando em estudar com o Senhor Mojová, pesquise bastante, não entre na história de livrinho, desse paraíso, essa barganha com Deus que não tem, que Deus não tem a sua organização, esquece isso, Deus, igual eu falei no começo, cuida de pessoas, de gente, não tem essa história de grupo, esse 144 mil, aquela historinha toda que mudaram demais, se tem uma Bíblia cinza na sua casa, cuidado, que ela é bem adulterada, tem que pesquisar bem, e eu falei isso, passei 17 anos lá, não é uma história que estou contando, que eu fiquei seis meses, seis dias lá, muito tempo da minha vida, minha juventude toda lá, trabalhei muito para essa empresa, e é isso, gente, não entra, tenha a mente aberta, pesquise aquele que está lá dentro, você tem que ajudar os familiares, vai com calma, não faça nada com loucura, não confie em ancião, ancião não é seu amigo, não é amigo, gente, isso aí eu tive certeza, ele vai ao que a torre fala, ele vai pegar o livro dele lá, vai ler o parágrafo que precisa ser usado, e vai aplicar em você, e é isso, gente, viver a vida, curtir a família, os momentos, isso é real, isso é o paraíso que tem para agora, para a gente viver, e o futuro, ninguém sabe, ninguém foi, ninguém voltou, deixa o futuro para o próximo, o real para mim, esse momento que eu estou vivendo agora com a minha família, e tudo isso que eu vivi para trás foi de aprendizado, para a gente não cair em nenhuma seita, nenhuma religião que tem doutrinas, homens impõem coisas na sua vida, tanto na sua vida pessoal, familiar, íntima, tudo eles envolvem, até a sua parte íntima, eles querem controlar, então, não passa de uma de uma seita maligna, destruidora de família, não une ninguém, é tudo uma falsidade, cuidado, gente, então, o louco virou um herói, estamos aí, se precisar de uma ajuda, posso ajudar mais pessoas, conhecimento, tem bastante, tem muitos livros, sei as programações, os gatilhos, tudo que são usados lá, os PNL, imagens, livreto, folheto, muito tempo, então, é isso, tome cuidado com o TJ, não é amiguinho, não naquele sorrisinho, é tudo um treinamento, para fisgar a pessoa, para a empresa, cuidado, gente, então, é isso, bora viver a vida, a vida é essa, um abraço para todo mundo, um beijo no coração de todos, valeu, gente. Show, o resultado da enquete de hoje, como tem tentado ajudar membros da família a despertar do engano, estou esperando o momento certo, é a primeira opção, estou enviando material crítico, conversando com paciência e amor, ou todas as opções, a opção mais votada foi a primeira, estou esperando o momento certo, e a segunda mais votada foi todas as opções acima, então, é isso, pessoal, o nosso futuro começa agora, quando nós iniciamos ou tomamos a coragem de construí-lo, então, faça o seu futuro valer a pena, comece a fazê-lo agora, como disse o Leandro. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco, nessa incrível live, com o Leandro Sotiarelli, procurem ele no Instagram, é Leandro Sotiarelli, não tem erro, você vai encontrar ele lá no Instagram, para segui-lo também. Um grande abraço para a Luana Sotiarelli, para a esposa do Leandro, a Luana, a Manu, os pais, toda a família, um grande abraço para vocês, meus queridos, em breve teremos mais aqui, pessoas aqui, dando o seu depoimento, conversando com a gente. quero desejar para vocês, amanhã, uma semana, aliás, uma sexta-feira incrível, e um final de semana ótimo, estamos juntos, e até a próxima oportunidade. Leandro, um grande abraço para você, meu amigo, muito obrigado, estamos juntos. É nóis, tá bom, um abraço para todos, tchau, 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 pessoal.